Só não vai ter o rango por conta disso, entendeu? Porque a gente fica aqui e não tem como ficar descendo pra pegar e tal. É claquete. Começando mais um Fabio.live. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo novamente Laura Teixeira, que é a primeira pessoa que repete aqui no podcast. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada. Obrigada pelo convite de novo. Estou muito feliz. Imagina, está convidada já para o próximo também. Maravilha. Tenho também aqui comigo o Matheus Wegg Rocha, não é isso? É isso aí, cara. Obrigada, meu sonho está aqui. Estou muito feliz. Seu sonho? Opa, é, cara. Olha essa camisa. E essa camisa aí? Eu ia dizer agora. É da dentilha sequinha. Melhor receita de dentilha de todas. Porque você tem um vídeo sobre isso, né? Tem vários já. Depois você fala desses vídeos. Todo lugar que eu vou, eu gravo ela. Ah, é? Show de bola. E temos também aqui a Carol, que eu conheço de longa data. É Carol Calimã ou Calimã? Tudo faz. Calimã. Eu falo Calimã. Mas pode ser Calimã. É, eu falo Calimã. Então, ok. Seja bem-vinda a Carol, que é sócia fundadora do Pop Vegan Food, que é um restaurante diferenciado aqui em São Paulo também, né? Atleta também. Depois a gente fala bastante. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada. Eu quero começar já, já para a gente, já começar bem. Eu já vou começar com um presente para vocês, tá bom? Uhul! Eba! Eu vou falar aqui do nosso patrocinador, que realmente sem esse patrocinador, literalmente a gente não estaria aqui hoje, que é a Insider, que é uma marca de roupas dessas camisas pretas que eu uso aqui, mas não tem só camisa preta. Você pode olhar no site que está na descrição aí ou no QR Code, que é a Insider Store. São camisas que trocam de calor muito rápido, então você não fica com aquela camisa molhada há muito tempo. Inclusive, para você que faz atividade física também, depois dá uma olhada no site lá, que tem umas específicas também para atividade física. Isso também, né? Saída de academia também. Sim, projeto shape vegano. Acho que só eu não sou. Para você que não é de academia, também é boa camisa, tá? É uma camisa preta que não fica quente assim. Enfim, e eles estão lançando estes itens aqui, que é um porta-cartão e uma carteira, que é essa daqui. Pô, da hora, hein? E tem um outro item dessa coleção também, que eu não vou falar o nome para não entregar o material, que eu já vou falar qual é, que é uma bolsa grande. Então, o que você acha que é esse material aqui? Vamos ver, pega na mão. Cara, se chama. Para ver se você descobre, vamos ver. Cara, parece um papel assim. E você acha que é o quê? Vá, agora que ele falou papel, me deu vontade de falar papel também. Papel, quer ver? Então, eu não conheço muito desse tipo de coisa, mas ele realmente parece um papel. É, realmente. Realmente parece um papel mesmo. A Carol vai matar. Me deu vontade de inventar e falar couro de abacaxi, assim, mas aí eu acho que eu vou estar viajando. Não, mas existe mesmo. É, mas existe, por isso que eu falei. Mas não é, não é. Assim, realmente parece um papel, né? Mas não deve ser, né? Deve ser alguma coisa mais. É papel. Olha, ele acertou em cheio, cara. É papel, mas é um papel que tem, inclusive chama-se Paper Collection. Essa coleção aqui. Eu não falei o nome pra não entregar o material. Não molha, não molha. Então, essa é a primeira dúvida que as pessoas têm. Mas, pô, vou colocar meu dinheiro numa carteira de papel. Sim. É a prova d'água. Inclusive, você pode lavar com água isso aqui. No outro, até falei que eu ia enfiar no copo aqui, mas... Pode esquecer na calça, né? Pode esquecer na calça. Isso, vai lavar e não vai estragar. Muito legal, legal. Então, alta durabilidade, leve, né? E também é uma fonte renovável, porque, né? Papel. E é biodegradável também. Se você jogar na terra, sei lá, por algum motivo. Até essa linha aqui é biodegradável também. Então, a Insider Store tem toda essa preocupação com o meio ambiente e conforto, principalmente. Eu conheci por causa das camisetas e cuecas também, que são ótimas. Mas tem linha feminina também, tem vários cortes, várias cores. Então, conheçam, vale a pena. E tem um cupom de desconto, que é o Fábio12, que você tem 12% de desconto, vocês também. Ó, e sim. Mesmo que... Ah, tá com 30% já a peça. Mesmo assim, se você colocar Fábio12, tem desconto em cima ainda. E agora, vocês vão ganhar, né? Que eu já ia esquecendo. Nossa, que linda essa embalagem. Essa embalagem aqui, inclusive, o pessoal tá reutilizando. Depois que abre, assim, dá pra você fazer um... Como é que chama? Cachepô? É assim que fala? É, cachepô. Que você coloca planta, ou então coloca revista, não sei o que. Ah, tá aqui, ó. Eu sou aquela tia que guarda as embalagens, sabe? Então, e essa você vai querer guardar mesmo. Essa linha também é tudo de um material também biodegradável, é bem legal. Especial. Eu era essa pessoa que guardava tudo, daí eu comecei a ficar com tanta coisa na minha casa. Sim. Meu irmão começou a surtar, entendeu? Fica chamando de acumuladora. Não, não quero. É, daí você vê aqueles programas, as pessoas cheias de lixo. Mas eu guardo e uso, sabe? Tipo, eu uso, eu uso bastante. Eu uso bastante. Olha, vem um boné também. Sim, que chique, olha. Ah, até esqueci, ó. Vocês vão ganhar também um porta-cartões. Oh, boné. Ah, legal. Da Paper Collection. Vamos, vamos, vamos. Ó, Carol. Deixa eu abrir aqui. Eu mesmo quase não uso mais cartão, né? Eu pago tudo pelo celular. Só que, por exemplo, em viagem, aí eu trago um cartãozinho físico, porque vai que, né? O celular acaba a bateria, sei lá. E aí eu trago aqui nesse porta-cartão, que é bem bacana. Isso aqui eu adorei. É, essa colinha. É, e essa colinha também dá pra usar pra lavar roupa na máquina. Obrigada, hein, Sá. E na estrada da roupa. Ai, eu amei a cor do meu boné. É. Lindo, é isso. Eu quero um boné também. Eu não uso muito boné, mas eu tenho privé. Gente, que tecido gostoso, né? Não é vinho, boné. Esse tecido se chama modal, e não é algodão. Que delícia, é. Ele é feito de uma árvore, então tem toda uma... A plantação é mais sustentável. A minha mãe com certeza conhece isso aqui, o que é modal. Eu já ouvi ela falar essa palavra. Ah, é? Pô, muito bom, hein, cara. Então é isso. Obrigado. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigado, Insider. Adorei as cores. Acertaram muitas cores pra mim. Não sei se olharam o meu Instagram, mas acertaram. E pior que é da mesma cor da capinha do seu celular mesmo, boné. Sim, e eu adoro essa cor. Adoro. Bom, agora pra quebrar esse clima bom que a gente tá... Ai, Senhor. Vou começar com uma pergunta pra vocês. Ai, Jesus, eu tô tentando. Qual... Ô, Laura. Você. O quê? Qual que é o argumento pró-carne mais coerente que você enxerga? Ô, Bah, gostei dessa pergunta. Achei boa. Essa pergunta é meio... Achei boa. É meio repetida, na verdade. É. Mas como mudam as pessoas... Você... Acho que eu não fiz pra você naquela época. Não fez, não fez, é. Não existia ainda essa pergunta na minha época. É, tô trazendo. Na minha época. Bom, mas eu gostei, gostei. Até porque, né, eu do ponto de vista de saúde, assim, posso, né, falar alguma coisa, talvez. Deixa eu te interromper, Laura. Não te apresentei. Ah, tá. Laura é médica, né, nutróloga, não é isso? Com especialização em nutrologia. E agora sim, Laura, depois a gente vai falar do Matheus e da Carol, também com propriedade aqui. Então, bom, assim, eu sempre costumo dizer, né, que tem todos os lados de todas as questões, assim, o lado positivo, negativo, enfim, sempre tem tudo pra gente avaliar. Quando a gente fala de veganismo, tá indo muito além da questão da saúde, né, e falando em questão de saúde, então, né, o que eu posso dizer que eu acho que é um argumento válido é a questão da proteína, né, a carne realmente é um alimento rico em proteína, então, em populações que não têm muito acesso a outras fontes, o que é muito difícil, né, porque praticamente todo mundo vai ter acesso, mas se for dizer, assim, um argumento que eu acho válido, realmente, ela é uma fonte de proteína. Tá, você saiu bem, hein? Você puxou só um lado e tal pra... Ah, vamos puxar só esse... Esse é o único lado que eu consigo ver. Será que eu te complico e pergunto questão ética? Pode complicar, vai. E questão ética, qual que é o argumento pró-carne, do ponto de vista ético e não nutricional, que você considera mais coerente? Ah, essa eu sei responder uma boa. Você sabe? Você sabe responder? É que agora vocês estão pensando, né, vocês têm esse tempo, né? É, então. Quer pular? Eu quero pular. Matheus. Não tô conseguindo pensar. Cara, o... Você é presente pra galera te conhecer, quem não conhece, se quiser falar arroba já vai falando também. É, eu sou o Matheus, arroba a Vegrocha, aí eu ensino receita, dica, tudo que uma pessoa precisa pra virar vegana, eu tô tentando ensinar. Dica de mercado, como você se comportar, tudo que você imagina, eu tento dar uma força. E o link de todo mundo vai tá aqui na descrição do vídeo também. Manda lá. Então, cara, um negócio que eu tô vendo bastante hoje, assim, é o pessoal falando da questão das plantações. que até eu vejo uns Instagrams de pessoas que só comem carne e eles falam que, ah, não, o vegano mata mais vidas do que uma pessoa que come carne, porque, tipo, ah, a vaca é duas vidas, digamos assim, uma pessoa come no ano, aí o vegano, digamos que a plantação mata ali um monte de inseto, pássaro, sapo, rato, e aí seria muito mais vidas. Então, é discutível, mas eu vejo que é o que mais dá pra abrir uma brechinha ali, entendeu? Tá. Que aí fica, tipo, qual a vida... Eu tenho contraponto já. É, eu tenho também. Não, eu tenho também. Ah, você tem? Então já manda esse contraponto. Não, assim, é obviamente que pra uma pessoa comer uma vaca, ela precisa morrer. Pra você plantar, não necessariamente uma vida vai morrer ali. E pode ser que morra, mas não necessariamente pra plantar... Não, vamos considerar que morre sim. Morre sim. É, morre. Não, não necessariamente. Não, necessariamente. Uma minhoca, sei lá, se a gente partir pro lado já mais extremo, algum animal vai morrer pra você arar uma terra, fazer... E a vaca não pisa na minhoca? É, come também, é. Pra abrir o pasto pra vaca? Não, né? É, tem vários... Mas vamos lá, segue, segue. Não, o que eu vejo que faz mais sentido é isso, assim, não necessariamente pra você plantar, vai morrer. Provavelmente vai morrer, mas não necessariamente. A quantidade talvez seja menor. Agora, pra você comer a carne, necessariamente algum animal morreu. Entendi. Então, eu acho que tem esse contraponto, mas quero ver de vocês aí. Carol, quer complementar? Não, eu acho interessante isso, porque eu nunca tinha escutado isso. Nossa, eu já escutei. Os argumentos contra veganismo, eles vão evoluindo, né? Não, tem um artigo famoso que era nessa linha aí também. Porque falam tantas coisas, que daí vai cansando, né? Vai passando, né? Não, o que a gente pode falar agora pra falar? E tu já é vegano há muitos anos, né? Então, tu já tá assim... A Carol é vegana antes de mim, eu acho. É, eu virei vegana... Acho que foi em 97. Meu Deus, eu vou beber. Eu tinha dois anos de idade. Acho que foi em 97. Porque eu lembro da Carol dando entrevista já, por causa da King, né? Existe ainda, né? A King 55. É, mas quando a King abriu, eu já era vegana há muitos anos. Eu já já, muitos anos. Que é uma marca de roupa, né? Que você tá envolvida também com o seu pai e tal. É King 55 ou 55, sei lá? Ah, não sei. Meu pai gosta de coisa em inglês. 55, 55, 55. Eu falo King 55, sempre falei. Ok. Mas eu já saí da King, eu saí da King em 2010. A King abriu em 2001. Nossa. E eu já era vegana. É que eu virei vegetariana. Ó, eu não sei o ano exato, mas quando abriu o Lotus em 98... Nossa, o Lotus. Eu fui na primeira semana que abriu o Lotus. Eu já era vegana. Eu já era vegana há muito tempo. Quando eu fui pra Portugal em 98, eu fui pra comer comida vegana. Mas não tinha em São Paulo ainda? Já mudamos o tema. Não devia ter. Ela já escapou. Vou te perguntar ainda. Tem que voltar. Então, é que eu não sei, Fábio. Assim, o único argumento que eu digo pras pessoas que é muito difícil você rebater quando alguém fala que come carne é eu gosto. Ah, ok. É, no final sempre cai nisso. Eu gosto. Esse é coerente. É o único. Daí eu falo assim, é... Porque se a pessoa não se importa com os animais mesmo. Exato. Aí eu começo a conversar. É outro papo. Exato. Coerente. É coerente. Eu gosto. É. Eu gosto. Eu gosto, né? Esse aí eu não vejo nem pela questão da ética. É uma escolha da pessoa. E ela tendo o conhecimento do que acontece. E se ela fala eu como porque eu gosto. Se eu tenho conhecimento e eu gosto. Realmente esse aí eu também não rebato. Então... Ela tá sendo coerente com o que ela tá fazendo agora. Daí eu falo assim, tudo bem, você gosta. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem, o que elas gostam, o que elas... Mas com consciência. Né? Porque às vezes as pessoas falam, eu gosto e não quero nem saber. Sim. Daí a pessoa quer se iludir, né? Mas assim, se você tem a consciência, você optou por aquilo e eu quero, eu gosto, eu falo, tá, não tenho mais argumentos, né? Daí eu conheço uma pessoa, uma pessoa bem assim, bem fofa. Bem fofa. Que ela falava assim... É ironia isso? É. Ah, tá. Ela falava assim, ironia. O pedófilo gosta de abusar de criancinhas. Tipo, o gosto, apesar de ser coerente, não é um argumento válido pra tudo. É, foi pesado pensar por exemplo. Por isso que eu falei assim, é coerente, mas se é ético ou não... Não justifica. Por isso que pra mim não é justifica. Por isso que pra mim não é uma questão de ética, né? Veio essa comparação na minha cabeça, mas eu nem ia entrar nesse ponto. É, horrível. Aí quem tá assistindo vai falar, pô, mas você tá comparando comer um bife com... Pegar uma criança, aí, entendeu? Mas assim, se você pensa, realmente, eu gosto, não pode servir de muleta pra qualquer coisa. Né? Enfim. Mas das plantações, quero ouvir. Da plantação ainda, é. Cara, o contraponto é muito simples, assim. Pra criar a vaca, ela tem que comer também, né? Então assim, uma vaca, ela não come só um pasto que tá lá do nada e o cara coloca a vaca lá, né? A criação não é assim que funciona. Então assim, a vaca, ela também vai matar todos aqueles animais que a gente mata, digamos, indiretamente na plantação. A criação da vaca vai matar todos aqueles e depois a gente vai matar a vaca ainda. Duplamente. É, mas tem muita vaca que é criada no pasto, se ela comer no pasto ali, no Brasil, principalmente. Mas ainda é muito pouco perto do que tem de criação intensiva e mesmo assim, no pasto, muitos pastos são desmatados, né? Pra criar o pasto pra vaca, então ali, nesse desmatamento, vai ter muita morte. O pasto é uma plantação, isso que a galera esquece. Ele é uma plantação também, né? Ele é uma plantação, ele não surge naturalmente, assim. É, exato. E então, pra mim, né? Essa questão é o seguinte, inclusive, isso aí pra mim entra naquele ponto das plantas sentem dor e tal, que as pessoas falam, ah, então tu não quer matar um bicho, mas tu quer matar uma planta que também sente dor. As pessoas falam de vários estudos que, ah, falaram pra planta que é uma planta e a planta não sei o que responde. Gente, diz que isso é verdade, tá? Porque, assim, a gente também gosta de planta, gosta de natureza, ama natureza. Diga que isso é verdade, realmente. Apesar de a gente saber que não tem sistema nervoso, pô, vai que tem outras formas de sentir, enfim, que a gente ainda não descobriu. De qualquer forma, pra mim, não continua sendo válido porque tu mata muito mais planta pra fazer o pasto ou, então, pra plantar soja e milho pros bichos comerem. Então, pra mim, de qualquer forma, acaba que... Por isso que eu não conseguia pensar em nenhum que fosse válido pra mim, porque não tem. Entende? A ideia é essa. É, porque não tem. É deixar a pessoa sem argumento. Porque daí, quando vem com essa coisa do matar os animais e matar as plantas, pra mim, é o mesmo argumento que eu penso. Tipo, tu, de qualquer forma, está matando mais. As pessoas, elas pensam muito... Elas têm uma linha direta de pensamento, né? O vegano come soja, então é ele que faz a soja ser plantada. Mas não, não é o vegano que faz a soja ser plantada. É bem o contrário. A soja que a gente come, geralmente, não é nem aquela ali, né? A soja transgênica. Que é... Ela é produzida pra ração dos animais. Então, por isso que pra mim não... É, eu tô falando assim mais porque eu fico lendo mesmo. Eles falam, não, mas beleza. Só faz o pasto uma vez, aí depois já era. A vaquinha só fica lá comendo e não mata mais os incésios. Máxima vai pisar ali, então... É, não, não. Aí eles falam que os veganos matam mais do que eles, entendeu? O pasto, você não planta uma vez só e larga a vaca sozinha lá. Mesmo a vaca que é criada nesse esquema extensivo que fala... Primeiro que ela precisa de um hectare pra cada boi vaca, assim. Essa é a média. Então você tem que desmatar uma floresta, sei lá, alguma coisa. Só aí já matou a galera, né? Mas enfim. Aí você tem o pasto ali, depois de um certo tempo, aquele pasto, ela come, pisoteia, ele meio que morre. Aí tem que passar esses animais pra outro pasto. Por isso você vê essa cena bonita de novela, a galera levando boi, assim, lá no Pantanal pra outros locais, né? Pra outros pastos pra poder tentar recuperar aquele. Aí tem que plantar de novo, tem que arar, tem que fazer tudo. Mesmo assim, ela não vai comer só pasto. Mesmo esses animais que eles são criados, assim, extensivamente, né? Nesse jeito, ele tem ração, ele tem milho, sorgo, soja também, que é plantada em monocultura ainda, né? Que gera todo o problema que a gente já conhece. Então, assim, uma vaca, ela é abatida com quatro anos e meio, assim, numa média. Quatro anos e meio comendo muita planta, então, que vem de algum lugar. É, lá onde eu moro, tem realmente um lugar que fica um monte de gado lá e é um espaço gigante. Gente, aí é separado por ser, concordado. Aí um dia tá em um lugar, outro dia tá em outro, outro dia em outro. Porque se eles deixarem os animais num lugar aberto, solto, assim, total, eles acabam com o passo todo de uma vez. E tem outra questão também, que se a gente fosse pensar, se as pessoas realmente comerem o que elas precisam comer, todo mundo come vegetal, todo mundo come leguminosa, todo mundo come cereal. Então, na verdade, os onívoros acabam só comendo uma coisa a mais, que também destrói. Então, se tu for olhar por esse lado, assim... Nossa, esse é um ponto. Muito importante. Porque quem falar... O cara não come só carne, né? Tira uma ou outra pessoa que tá numa dieta muito louca. É. Você tem um amigo que come só carne? Do programa que eu... Ah, do programa que você... Sim, eu vi o que é o programa, tá? Eu já assisti ele inteiro. Nossa, é verdade. Vem cá, Carol, vamos conversar um negócio aqui. A Carol foi no Sputniks, que é um canal que tem aqui no YouTube, que a premissa é colocar pessoas de pensamentos completamente diferentes pra debater sem saber quem é o outro convidado. A premissa é bacana até, mas o resultado, às vezes, sei lá. Acho que, sei lá, enfim. Mas aí você foi nesse programa, e você era como uma vegana, e a outra pessoa que foi era uma pessoa que dizia comer só carne. Carnívora. Ela se dizia carnívora. Eu nem sabia que existia esse termo, carnívora. E não comia nada, nem arroz, nem batata, nem legume, nem verdura, nada. Só carne, vísceras. Caraca. Vísceras, ela falava assim. E ela falou há quanto tempo ela tá nessa? Ou a tava até então? Ah, não sei, mas já fazia um tempo, porque ela já tinha tentado fazer outras dietas e não tinha se adaptado, que ela tinha uns problemas de saúde, que só a carne, as vísceras, carnes de terceira. A salvar. Caraca. Mas assim, ela come a carne de terceira, as vísceras, mas o resto continua... Outras pessoas vão comer, né? Não tem essa. E olhando pra ela, assim, pessoalmente, que nem a gente tá aqui, você acreditou que realmente ela só come carne? Ou só comia naquele momento? Foi convincente mesmo? Porque tem uma questão de escorbuto, não tem uma questão que tem que ter uma vitamina C, tem que ter um vegetal, não tem? É, eu não... Eu não queria. É, eu acho que não dá pra ser. Por quanto tempo a pessoa aguenta comer só carne? Mas aí eu não sei. Não sei mesmo. Mas aí, talvez ela faça uma suplementação, não sei. É, eu não entrei nesses méritos. E outra, não tem aquelas dietas que as pessoas só comem? Que comem carne? Palha. E que daí tem um dia que ela não consegue levantar da cama? Eu falo, gente, que sentido? Não tem isso? Que depois de tantos dias a pessoa fica muito fraca, que ela fala, nossa, não conseguia levantar da cama. Isso é normal de quem faz a dieta? Eu já escutei essas histórias. Talvez a pessoa não está fazendo direito, né? Mas assim, é que daí a gente vai pra essa dieta carnívora. Eu confesso, realmente, eu nunca estudei uma dieta carnívora. O que a gente estuda mais é a dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta com muito baixo teor de carboidrato, né? Mas ainda assim a pessoa consome alimentos, tipo frutas, né? Alguns vegetais. Então, aí realmente não justifica, mas o negócio é que ela vai ter energia que vem de corpos cetônicos e não de glicose. Mas aí, geralmente, as pessoas se referem que elas têm energia, que elas ficam bem, que elas se sentem até com uma clareza mental, enfim. Então, não era pra pessoa não levantar da cama. Mas aí eu realmente não sei sobre a carnívora. Gente, eu não também não estudo nada disso, não. As pessoas que eu vi falando, elas falam meio bem, assim, mas a questão é quanto tempo elas falam. Quanto tempo, sim. Porque é o que pensam de vegano também, né, eu acho. Ah, é vegano e se sente bem, mas há quanto tempo você não come carne? É, tudo a gente tem que avaliar a longo prazo, né? Quando a gente fala de benefícios, sempre tem que ver a longo prazo. Por isso que essas dietas são usadas mais como estratégias, né? Mas aí tem gente que usa pra vida inteira. Eu já não sei se a pessoa fura, às vezes, e come uns carboidratos. Mas sabe o que eu acho interessante nessas dietas, outras dietas, fora o vegano, que são dietas muito restritivas, né? E a dieta vegana, ela é muito inclusiva, né? Você inclui mais coisas na sua dieta do que você comia antes de virar vegano. Por mais que a maioria das pessoas ache o contrário, né? Se a gente sai na rua e perguntar, vão falar... Mas o que você come? É, elas vão falar, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. É, não, eu posso comer isso, aquilo, não, né? E aí eu comecei a comer tal coisa e descobri tal coisa e nem sabia que outra coisa era tão boa, né? Isso é muito verdade. Tipo, você enriquece sua alimentação. O veganismo, ele enriquece sua alimentação, né? Ele abre sua cabeça. Pra experimentar novos sabores, né? Eu não comia nada, era arroz, feijão, batata, carne... No máximo, alface e tomate, assim, é isso, berinjela, abóbilha... É, a salada do brasileiro é isso, né? É alface e cebola. Tomate e cebola. E tomate verde, né? Tipo, tomate verde, assim, vinagrezinho, duro e vinagrezinho em cima. Então, isso que é o normal, né? Aí quando eu assisti o Terracus, eu falei, cara, ferrou, se eu quero ajudar os bichos, vou ter que comer esses negócios ruins. Comecei a fritar, empanar... Aí tu inventou a lentilha sequinha e viu que ela é boa. Que ano que você assistiu o Terracus? Foi, cara, foi seis anos atrás, foi em 2017, eu acho. Ah, não faz conta, não, por favor. Nunca tive coragem de assistir. Nunca assistiu o Terracus? Sério, eu tive um dia, chorei muito, mas eu tive. Eu assisti. Eu assisti uma vez, mas nunca mais consegui. Eu assisti mais de uma vez, inclusive. Eu fiz um site, inclusive, terracus.org, fui eu que fiz esse site. Ah, é? Tico esse site. É, tá de graça lá, sempre esteve, sem propaganda, sem nada. Pra quem quiser assistir, terracus.org. Cara, mudou a minha vida. Parece uma propaganda, mas... É, pra mim o que mudou a minha vida foi o Cowspiracy. Foi assim, explodiu minha mente. Eu falei, nossa, gente... E eu já era quase vegana. E naquele mesmo dia, assim, eu já era quase vegana. Minha alimentação, no geral, era vegana. Só que, ah, tinha uma confraternização lá do ambulatório. Ah, comia um negócio. Fazia meio que assim. Aí eu já tava quase sem comer nada. E eu tava fazendo um estágio em Floripa. E daí eu tava sozinha. É, nada de origem animal, né? Não, só pra... É, né? Vegano. E aí, eu tava fazendo um estágio, então eu já tava sozinha. Foi num mês que choveu todos os dias. Tipo, eu tava me sentindo a pessoa mais solitária do mundo, lá naquela cidade, chovendo. E aí, a moça do Airbnb que eu tava alugando, ela me deu um bolinho, né? E daí eu cheguei do estágio e tal, eu falei, ah, ela me deu um bolinho tão querida, né? E eu fiquei pensando, ah, gente, esse bolo deve ter ovo, né? Nesse bolo. Eu não vou perguntar, porque eu não quero saber se tem ovo nesse bolo. E daí eu comi o bolinho e assisti o Cowspiracy bem depois. No mesmo dia? Gente, eu chorei tanto, eu chorei tanto. Eu me senti tão mal por comer aquele bolo. Eu falei assim, gente, eu comi esse bolo. Que horror, que horrível que eu sou. E daí, a partir dali, foi o que eu entendi que, tipo, tava tudo bem negar as coisas para as pessoas. Por mais que ela tivesse sido querida. Mas tinha ovo no bolinho? Eu nunca perguntei. Até hoje você não sabe? Até hoje eu não sei. Com certeza tinha. Vai que ela era vegana e não falou nada para você não recusar. É, para você não é? Não é? Eu não sei. Às vezes ela falou, ah, toma um bolinho, mas nem falou nada, porque vai que essa menina não come. Então. Ia ser bom, né? É, os veganos usam, né? Tipo, toma um bolinho aqui, ó. Fiz com todo carinho. Você não tem contato com ela? Não, nem sei. Qual o nome dela? Não sabe? Ah, mas eu acho que o efeito foi melhor. O efeito dela achar que tinha ovo foi mais positivo do que... Me fez mudar para sempre. Eu falei, nunca mais, eu não quero mais saber. E aí, a partir dali foi que eu iniciei. Que ano foi isso? Porque o Cowspirants não é tão antigo assim. 2015. Então, temos oito anos aí. É? Foi 2015. Vai fazer oito anos esse ano, então, que você é vegana. Vai fazer oito anos, é. Eu sempre indico o Cowspirants. Eu acho o mais democrático, o mais inclusivo dos filmes, né? É porque o Terráquios é muito pesado, né? É, não. O Cowspirants, ele engloba várias coisas, né? Ele não é, tipo, apelativo. Eu acho que o Cowspirants é mais racional. Informativo. Eu gosto muito. Isso é uma coisa boa. Pega bastante gente. Hoje, eu prefiro indicar o Dieta de Gladiadores. Que eu vejo, principalmente, para os homens, assim, é o que mais pega. Porque parece que os homens estão nem é para bicho, para meio ambiente, para nada. Então, quando eles veem lá a Dieta de Gladiador, que tem muito benefício, é exato. É, isso é verdade, mas aí tem muita gente que refuta, né? Que fala, ah, mas e esses estudos aí? Onde é que tirou isso aí? Isso aí é sensacionalismo, não sei o quê. Então, por isso que eu gosto muito do Cowspirants, que ele fica na coisa do meio ambiente ali. Eu gosto, acho ele bem racional, assim. Mas eu gostei muito do Dieta dos Gladiadores também. É, mas é isso. Porque os nossos exemplos, ó, né? Então, meio, mesmo tendo controvérsias ali, e tem pessoas que fazem e conseguem. Então, não tem muito o que refutar nessas questões, né? É. Por mais que... É, para quem gosta de malhar e tal, tem o Schwarzenegger. Sim. Por mais que ele... É, aquele cara que é o mais forte do mundo. É, mas ele... Ah, o Patrick Bouto é o mais forte do mundo. É da Alemanha. É, é. É o mais forte da Alemanha. Ele já foi, eu acho. É tipo pesquisa. Esse cara, um dia, ganhou uma prova de Strongman e foi considerado mais... Mas não é. Tem vários mais fortes do mundo. Mas ele é um dos mais fortes do mundo. Um dia ele foi o mais forte do mundo. Acho que ele já foi da Alemanha. Não sei se ele chegou a ser do mundo. Mas ele é um cara... Não, forte, bruto. Ele levanta nós quatro, que fácil. Não, a gente não é nada para ele. Ele carregou mais de 500 quilos, se não me engano, aqui, assim. É, 50 quilos. Foi isso, não foi? É muito peso. Carregou, assim, por uma distância, 10 metros, sei lá. Foi um recorde forte. Foi bem bizarro. É, mas eu gosto muito da energia do documentário, que é muita inspiração, assim, sabe? Eu gosto muito. É inspirador. Tanto o Call Spiracy quanto o... Como é que é o nome? Se Spiracy, não? Ou o Diato dos Gladiadores? Diato dos Gladiadores. Ele está com esse nome na Netflix também, né? Sim. E o Call Spiracy também. Os dois tem na Netflix. Então, para quem quiser assistir aí... Assista. Mas depois que acabar aqui, você vai assistir. Call Spiracy é muito bom. E aí eu falo, foi feito pelo Leonardo DiCaprio. E as pessoas ficam, nossa, né? Dá uma moral, assim, né? Dá uma moral. E junto com o Call Spiracy tem o Se Spiracy, que é, assim... Ah, dos peixes. Esse é como se fosse, falasse mais da agropecuária. E o Se Spiracy fala da pesca, né? Então, esse aí, para mim, foi muito forte, assim. Achei muito bom também. Seu Se Spiracy, você fica com uma depressão no final. É depressão, total. Olha aí. Agora, quem ia assistir já tirou até o dedinho ali da Netflix. É bom para assistir, mas você sai com uma... A pessoa estava salvando na lista, já. Ah, aí você fala isso aí. É, é que tem isso, né? Isso é uma realidade, assim. Porque o Dieta dos Gladiadores, ele fala sobre como tu vai ficar melhor. E esses outros, eles falam sobre como a gente está destruindo o mundo. Sim, sim. Então, é um lado mais triste. Mexe com a consciência e tal. E eu trabalho muito com isso. E eu percebo que um dos fatores que não leva, pelo menos, nenhum dos meus pacientes a virarem veganos é a saúde. Ah, que bom. Nenhum paciente meu vira vegano pela saúde. Eles viram porque... Nossa, eu achei que você ia falar que era a maioria. Não, não. Eles viram porque eles... Ah, não acham legal, né? Matar os animais. Porque eles realmente entendem essa questão ética. É o que mais pega. Agora, quem eu vejo que muda pela saúde é quem quer continuar comendo carne, mas quer diminuir. Isso daí eu vejo muito. Então, às vezes eu sinto que quando a gente faz o apelo da saúde, muitas pessoas não vão pegar. Ah, esse dos gladiadores, ele acaba pegando mais porque é mais pro mundo fitness, né? Então, quem quer ficar forte, quem quer, sei lá, competir. Mas quando a gente fala de saúde, assim, o ser humano tende a não se preocupar tanto. Eu acho que, em termos de saúde, eu não sei se é um fator decisivo pra pessoa virar. Mas, às vezes, é um fator decisivo pra pessoa não virar, né? A pessoa tem a consciência, ela quer, ela tem dó, ela sabe que não é legal, né? Pro meio ambiente, pros animais, né? Mas ela pensa... Ai, meu Deus. É, isso aconteceu comigo. Nossa, é verdade. Né? As pessoas pensam assim, é um fator pra não virar. Não pra virar, né? É uma coisa que, se você mostra pra ela que não vai prejudicar, ela vai reconsiderar. Comigo foi 100% isso. Eu só... Eu tinha aquela impressão que eu tinha que parar de comer animais, mas eu falei, ah, tem que comer pela saúde. Quando eu vi alguém falando, no Orkut, inclusive, a gente tava comentando antes aqui do Orkut. Meu Deus. No Orkut já tinha. Alguém falou, assim, tipo, não é necessário comer carne ou comer animais. Não lembro a frase exata. Aquilo, pra mim, foi, sabe aquele meme do... É mesmo, cara? No Orkut. Falei, como assim não é necessário? Então, eu tô comendo por quê, sabe? Tipo, aí que eu fui pesquisar e aí eu virei ovolacto depois de um ano, virei vegano em 2007. Mas você virou vegano em 2000... Não, em 1997. Foi no milênio passado. Ai, gente. Não sei se era um bebê, só possível, né? A tia Carol tá aqui, a tia Carol tá aí, ó. Você é de longe a vegana de mais tempo aqui. A tia Carol, é verdade. Você é o caçulinha. Seis anos, você é quanto tempo? Eu sou quase oito, é. E tu? Eu, acho que 15 ou 16, que foi 2007. Eu não sei fazer conta, gente. Então, se é 15, pra ti tu é 20 e poucos? Não, é mais, né? 25, sei lá. Eu virei vegetariana com 13 anos. Tá. E daí eu virei vegana com 14, 15, mais ou menos. Eu tenho 40. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. E tinha restaurante vegano nessa época? Não. Vegano não. Mas por que você virou vegano, então? Porque um dia... Eu sempre gostei de bicho, né? E aí um dia um tio meu foi viajar pra Austrália e voltou vegetariano. E aí ele falou pra mim, mas se você gosta de animais, você não pode comer eles. Eu falei, é verdade. Daí eu parei de comer carne. Olha só. Com 13 anos. Com 13. Caramba, seu tio chegou com uma criança de 13 anos e mandou essa. Lascou essa, assim, ó. Se você gosta de comer, mas você não pode comer eles. Eu falei, é verdade, não posso. O seu tio é o que? Irmão do seu pai? Irmão da minha mãe. E ela não brigou com ele, não? Não, minha mãe sempre gostou de bicho também. Sempre. Muito, 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 muito. Assim, ela sempre amou animais. Sempre. Tanto que eu, quando era criança, eu ia em restaurante vegetariano. Tinha um aqui perto da minha casa que se chamava alternativa, assim. Então, minha mãe sempre foi assim, mas... Ah, restaurante vegetariano. O ovolacto já tinha, então. Ovolacto. Tinha, tinha. E aí, eu tive sorte, tive muita sorte, que os meus amigos eram os únicos 20 veganos do Brasil, assim. Eu ia em show de punk, de hardcore, e aí eles eram todos veganos. Na época da verdurada ou não? É, na época da verdurada. Ah, isso aí, putz. O que é a verdurada, gente? É um festival, é. Não. É que ela é gaúcha, né? Sou, é. É, tadinhos. Conta pra ela. Conta pra ela. Mas você é muito jovem. Porque ele é só bebê mesmo. E aí, eu e meus amigos, eu era... Vocês vão ficar sem saber, pelo jeito que você... Eu virei vegetariano, né? Virei vegetariano, aí já frequentava esses lugares. Sim. Mas se você ama os animais, você não pode explorar os animais. Eu falei, é verdade. Daí, eu parei... Com 13 anos, você já ia na verdurada? Já. Caramba. Já ia na verdurada. Só que era em outro lugar, de Abaquara. Gente, a verdurada é o nome mais vegano do mundo, né? É. Mas não era um... Era um evento, na verdade, de hardcore, né? De punk. E dentro desse evento tinha uma galera, Stray Ed, né? Sim. Era o Stray Ed. Era os Stray Ed que faziam, né? Era os Stray Ed que organizavam. Então, é um evento de música, na verdade, de shows. Mas eu nunca... Não cheguei aí, na verdade. Mas eu sabia que existia. E no meio dos shows, eles davam comida vegana, um negócio desse. Ou falavam sobre. Não sei exatamente. As bandas eram todas vegan Stray Ed. Então. Tanto que quem não era vegan, quem não era vegan era meio olhado torto, assim. Tipo, ah, ele é Stray Ed, mas não é vegano. Vegano nem existe esse termo. Você sabe o que é Stray Ed? Sei. Você sabe? Eu não sei, não. Stray Ed, basicamente, é que não consome nenhum tipo de droga, nenhum tipo de álcool. Mas tem uma história toda por trás aí. Eu era Stray Ed. Eu fui a última a cair. Eu fui a última a cair. Mas por que você deixou de ser seco? Você bebe álcool hoje em dia? Não. Eu fumo maconha. Ah, entendi. Não sei se tem que se ensinar. De jeito nenhum. Eu fumo maconha, né? É, não. Comecei a fumar maconha em 2019. Tá. É. Meu pai não vai gostar de escutar isso. Nem vou falar pra ele que eu falo assim. Nem falo pra ele. Ele sabe, mas ele não gosta, entendeu? Entendi. Eu fui a última a última a Stray Ed, acho que mulher, a cair, assim, sabe? Tá. Mas então você começou lá com 13 anos, você frequentava show de hardcore, verdurada e tal. Minha mãe me deixava... O que que eles faziam na verdurada que faziam as pessoas virarem veganas? Então, eram as bandas. Ah, era amizade, era convívio. Porque eram todos amigos. Mesmo as bandas eram amigas também, né? Todos amigos. Eram bandas de amigos. Eu saí em um show de amigos, assim. E aí, no final do show, tinha a prachada. O Lila, sabe quem é o Lila? O Lila fazia comida e dava de graça pra gente. Comida vegana, mais indiana, assim, né? Então era bem Hare Krishna. Eram os Hare Krishnas que faziam a comida. Não era lacto, não? Não. Lá na verdurada era vegano. Ah, é. Já nessa época. Na verdurada era vegano. Tanto que eu e meus amigos, no domingo, a gente ia num templo Hare Krishna, ali na Angélica, pra comer de graça. Ah, é? E os Hare Krishnas ficavam putos, porque tinha que saber o que não era. Não, abre aspas. Os Hare Krishnas ficavam putos. Ficavam putos. Fecha aspas. E enchiam o saco deles, que não era vegan, que é absurdo ter manteiga e ter leite. Ah, 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 ah. Que era que a gente usa, né? Usa leite, guite. Usa bastante. E aí tudo que não era... Tudo que era vegano a gente comia. Tinha bastante coisa. Sempre tinha um refogado, um arroz bem gostoso. Sim. Era muito bom. Mas era muito legal. Muito legal. E era bem pequeno o lugar, assim. Era tão pequeno. Era numa casa. No começo a verdurada era numa casa. Caraca. Ali no Jabaquara. Tão pequeno que era tão calor, tanto suor que pingava do teto, assim. Nossa. É um ambiente alternativo. Não tinha palco, não tinha nada. É um ambiente alternativo. Não tinha palco, não tinha nada. Ninguém podia deitar na rede. É porque vocês estão imaginando o Rock in Rio, né? Quando fala de evento de música, mas é bem útil, assim. Mas depois eles alugavam o negócio de bombeiro ali no Jabaquara. Do lado do terminal Jabaquara tem um negócio de bombeiro lá. Como se chama? Quartel? Não sei. Eles alugavam o quartel dos bombeiros? Não sei. Não era na quadra dos bombeiros. E os bombeiros que estavam na rua? Não, era no final de semana, domingo. Eu não sei. Era um negócio do bombeiro. Ah, quadra, quadra. É, era uma quadra, assim. Daí cresceu. Daí já era grande. Era tipo 500 pessoas, assim. Daí virou um festival maior. Mas sempre era de banda conhecida, de amigos, assim. E hoje em dia não tem mais, né? Eu não cheguei aí, também. Vai um estreia de almoçar no pop todo dia. Ah, é? Daí eu fico mal, acho fofo. É. Eu falo, nossa, mas ele fala, não, nem tem mais tanta cena, nem tem mais tanto show e tal. Enfim, e os estreiaids foram os repercutores do veganismo no Brasil. Sim, sem dúvida. Porque eram os únicos 20 veganos que tinham, entendeu? A gente fazia manifestação na Paulista no dia 1º de novembro. Isso a gente tá falando muito antes de TSVB, né? A gente ficava na frente do McDonald's, a gente fazia panfletagem na Paulista, a gente fazia manifestação. Você tinha quantos anos nisso? 14, 15? 15, 14, 16, assim. Deve ter sido muito louco fazer parte desse movimento, assim, que foi tão precursor, né? É, é histórico, né? É. Histórico, mas ninguém sabe, né? Quase, ninguém sabe. Ah, tá sabendo agora. É. O Brasil parou pra ouvir essa história. Eu sempre, antes de virar vegano, eu sempre achava os veganos meio malucos, assim. Sabe? Era aquela pessoa, tipo, ah, vegano, deixa pra lá. Se você fosse num show desse, provavelmente ia achar mais aí. E, assim, nem foi um vegano que me influenciou. Foi, tipo, foi muito natural, assim. Tipo, eu fui fazer uma viagem normal, espetinho com os amigos, churrasco e tal. Aí, não sei se vocês conhecem essa história também, né? Aí teve um cachorro que me seguiu, que é a Paola lá. Não, eu sei que, é, eu sei que tem a ver com a sua cachorrinha e tal. Por que a Paola não tá aqui? É, então... Inclusive, entra a Paola. É. Homenagem. Então, aí a Paola me seguiu, tal. Aí, resumindo, eu adotei ela e aí, tipo, começou uma ligação muito forte, assim. Aí, eu, caramba, eu amo tanto esse cachorro. Aí, eu lembro que até a Luísa Mel compartilhou um vídeo de uma pessoa fazendo carinho no boi. Aí, foi ali, eu falei, nossa, cara, o boi que eu como é igual a Paola. Aí, eu conheci a pesquisar e uma pessoa, por acaso, me indicou o terráqueos, assim. Aí, eu assisti. Aí, eu falei, nossa, cara, eu não vou mais comer bicho, não. Mas, nunca tinha conhecido nenhum vegano ou nenhum... Aí, até que eu achei, pô, eu não virei vegano nessa hora, porque eu falei, ah, precisa das proteínas, né? Então, tem que comer ovo e leite, senão... Que é aquilo que ela falou, foi um lance que você nem ia se tornar vegano se você não tivesse a informação de que... Sim, eu achei que precisava comer. É, comigo foi a mesma coisa. É, aí eu... Até que, assim, nem melhorou a minha saúde muito, porque eu comecei a comer... Não, eu preciso comer muito ovo e leite pra suprir a proteína da carne. Sim. Porque se ias nos nutricionistas, eles me falavam isso, cara. Você chegava aí... Até hoje eles falam. Aí, me passava uma lista de todas as vitaminas pra suplementar. Eu falava, pô, pra ser vegano, tem que suplementar... Nossa Senhora! 15 vitaminas aqui, eu ficava mó desanimado, assim. Eu falei, pô, não vou conseguir fazer isso. E isso sem fazer um exame, eu imagino, né? Era isso. Tipo, tu virou vegano, vitamina! Era isso aqui, aí era tipo 15 vitaminas. Todo dia, você tem que tomar de manhã. Caraca! É, cara, é desanimado mesmo, assim. E não faz tanto tempo, né? Não, não faz. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu quis começar a trabalhar com isso. Porque eu falei, cara, essa galera é muito maltratada. Não dá... Nossa Senhora, você não sabe nada disso, cara. Eu fico impressionada. E até hoje tem muita gente que não sabe ainda. Sim. Infelizmente. E aí, o que acaba acontecendo é isso. A galera vai, se entucha de ovo e de queijo. Aí, a saúde acaba piorando. Porque não tem necessidade de tu exagerar nesses alimentos, né? Eu acho legal... Eu acho que você vai concordar comigo. Mas quando a pessoa decide se tornar vegana, a primeira coisa que ela tem que fazer, acho que é um exame, né? Pra ver como já tá a saúde dela. Normalmente, ela tem que fazer, né? É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que assim... Mas tem gente que não faz, né? As pessoas têm que entender... Todo ano, pelo menos, tem que fazer. Que hoje em dia, gente, a nossa alimentação, ela não é maravilhosa. Mesmo que tu coma bem, tu come processado. Tu come, sei lá o quê. Tu não dorme. Tu se estressa. Sim. Tu faz tanta coisa ruim no teu dia a dia. Não toma sol. Não toma sol. E vive numa cidade poluída. Que assim, é utópico a gente ficar pensando que não precisa fazer exame só porque não tá sentindo que tá morrendo. Entendeu? Ou porque não tá mudando a alimentação. Inclusive, hoje mesmo, eu atendi uma paciente minha. que ela só tinha uma única queixa, que era em relação ao sono dela. Que era irregular, porque ela usa muita tela, enfim. E aí, eu falei até hoje, antes de olhar os exames com ela, eu falei, ah, então tu não tem mais nenhuma queixa? Ela, não. Tudo bem. Gente, um monte de alteração nos exames. Quando eu fui falando pra ela, ela ficou com uma cara assim de assustada. E eu falei, não, tá tudo bem, tá? A maioria das pessoas tá assim. Já chamei o Samu, tá tudo bem. Tá tudo bem. A maioria das pessoas tá assim, a gente vai tratar. Esse é o motivo pelo qual é importante fazer os exames. Porque hoje a gente não vive um estilo de vida saudável. Então, não é porque a pessoa vira vegana ou vegetariana, ou porque ela quer fazer sei lá o quê. Tu tem que fazer porque tu vive. Porque tu tá vivendo a tua vida e tu vai lá fazer. E se tiver tudo bem, ótimo. Daí tu fica um ano sem fazer. Agora, se não tiver tudo bem, tu resolve. Né? E aí, quando tu vira vegano, o legal de fazer é justamente pra ver como o teu corpo tá antes de virar vegano. Pra tu não botar nenhuma culpa no veganismo, né? Isso, é isso que eu queria falar. Isso é interessante. Isso é legal. Porque muita gente vira vegano depois de três meses e fala, ah, vou fazer um exame pra ver como tá. Aí tá tudo alterado, mas é porque já tava antes, né? Exato. Exatamente. Eu vejo que tem muita questão psicológica também. Sim. Porque eu lembro que quando eu parei de comer carne, eu ficava pensando, putz, eu vou ficar fraco porque eu não tô comendo carne. Não. Isso é clássico. Porque todo mundo se sente fraco um dia. Aí não adianta você tá dando uma puta, você tá com falta de carne. E é isso. Mas é o que foi ensinado pra gente. Então, aí o nutricionista reforça isso. Aí você pensa isso mesmo. A mídia, né? Sim. Uma vez uma menina chegou pra mim e falou, ai, eu parei de beber leite, tô me sentindo tão fraca. Eu falo, mas quanto tempo você não tá tomando leite? Três semanas. Eu... Ah, você acha que é assim, né? Não, e eu paro de tomar leite e ficou fraca. E osteoporose é uma doença assintomática? É. A pessoa não tem sintoma. Ela só vai ter sintoma se o osso quebrar. Aí ela vai saber que ela tem osteoporose. Mas fora isso, é prevenção. Então, tipo, nem tem sentido, né? São coisas que realmente é muito engraçado, né? E daí a galera... E se tu procura no Google, isso só piora, né? Porque daí tu procura, ai, virei vegetariana, vou ficar fraca. E aí vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer evidência de que vegetarianismo aumenta transtornos mentais. De que aumenta anemia, de que diminui a cognição porque não tem ômega 13, não sei o quê. Então, é muito desesperador pra uma pessoa que realmente é leiga. Então, assim, o que eu sempre digo? Tipo, se tu quer comer carne, tu vai consultar com um profissional que estuda sobre aquilo. Vai saber te orientar. Mesma coisa se tu quer ser vegano, tu não vai consultar com um profissional que não estuda sobre isso. Porque ele não vai saber. E, na minha opinião, os profissionais não têm a obrigação de saber tudo sobre todas as áreas. Eu não sei sobre várias coisas. Eu tenho que, se um paciente chega e eu não sei, eu tenho que passar ele pro outro profissional. Mas a minha área é essa. Então, se tu é vegano ou vegetariano ou gostaria de reduzir, tu quer alguém que vai te ajudar nesse processo, tu vem num profissional que estuda nisso, né? Sim, com certeza. Que estuda sobre isso. E, inclusive, você atende em São Paulo ou atende no Brasil todo? Eu, agora, como teve a pandemia, eu comecei a atender online, né? Então, eu fiquei, ao longo da pandemia, só no online. E aí, é pro mundo inteiro, né? Qualquer pessoa do mundo, assim. A única dificuldade pra pessoas de outros países, às vezes, é os exames. Mas a gente consegue fazer consultas sem exames também. Vai ser uma análise mais empírica, assim, de sintomas. Sem essa avaliação laboratorial. Mas a maioria das pessoas vem pro Brasil, tipo, uma vez por ano. Daí, consegue fazer os exames. Mas, agora, eu voltei a atender presencial. Inclusive, era lá que eu tava, antes de vir pra cá. É por isso que eu me atrasei, por causa do trânsito. E é bem fácil o acesso ali na Augusta. Bem bom. É, daí é uma vez por semana. É a rua com mais opções veganas na América Latina. Tem eu também. É, uma opção vegana, inclusive, de médica. Mas só um negócio que eu vejo que até eu comecei o meu projeto Shape Vegano, por causa disso. Porque eu vejo que, assim, você pode falar, você pode argumentar, mas se você não mostrar na prática, não adianta. A pessoa sempre vai desconfiar. Ah, mas será que a proteína vegetal funciona mesmo? Aí, se você vai e mostra que você criou músculo só comendo proteína vegetal, não tem o que falar. Ela vai falar que não funciona. Aí, você olha pra pessoa, ela olha pra você e ela fala, pô. Não, o pior é que você tem razão. Porque eu, por exemplo, eu sou meio gordinho, pra ser modesto, né? E aí, pô, jogando futebol, eu não sou um raio, digamos assim. Então, a galera vai falar, pô, isso é falta de carne, não sei o quê. Vai dar vontade de mostrar, tipo, a Carol, que é atleta, que faz vários negócios. Não, mas daí tu mostra a quantidade de pessoas obesas que tem comendo carne, né? Sim. Não faz nem sentido, lógico. Todos eles são mais obesos ainda. Exatamente. A obesidade, ela tá crescendo e não é no mesmo nível que o vegetarianismo tá crescendo. Então, assim, é uma coisa, a gente estar acima do peso não significa comer vegano ou não. Significa que ou tu tá comendo a mais do que tu precisa ou tu tá se exercitando a menos ou outras questões, assim, né, Márcia? Exato. Tipo, pra você... Você olhou pra mim bem na hora, hein? Não, pra você ganhar músculo. Nem sempre é só alimentação, né, gente? Que nem as pessoas falam assim, ai, comecei a treinar, o que eu tenho que tomar? É, nossa. Eu falo, primeiro você tem que treinar. Amigo, primeiro, vamos treinar. Treinar bastante. Tomar vergonha na cara e ir sempre pra academia. E daí você vai ter fome, você vai comer. Ah, eu tenho que suplementar, tenho que tomar whey, tenho que tomar isso. Gente, você vai tomar e não vai treinar, você vai engordar, sabe? Tipo, você não precisa suplementar, você não precisa. Tem gente que vai começar a academia já com o curso. Você pode suplementar. Sim, é verdade. A galera tá meio desesperada. É bizarro, eu acho muito bizarro. E eu sou uma pessoa que, diferente das pessoas, eu nunca pensei na saúde. Nunca me preocupei com a minha saúde. Tipo, nunca. Pra virar vegana você fala, né? Daí tá aí com a nossa pele, olha só. Não, né? Um exemplo de pele vegana. Não, tipo, eu nunca me preocupei com saúde. Tipo, ai, meu Deus, o que eu tenho que comer? Porque eu sou vegana ou não? Não. Inclusive, eu sou sobremesariana. Ah, é? Vamos corrigir esse termo. Porque eu gosto de comer coisa doce. Não necessariamente doce, bolo, essas coisas. Mas eu gosto de... Não gosto de comer comida, né? Sério? Não. Não gosto, não como, entendeu? Só como que eu provo. Hoje em dia ainda eu como mais. Isso me preocupa, seriamente. Ah, desculpa, gente, falar isso, né? Não, não, não. Não, eu acho bom, eu acho bom. Porque tem médico aqui, né? Gente, eu já tô aqui bombardeada. Porque ele já falou, tu olhou pra mim. Ai, meu Deus. Ah, é que você falou obesidade, falta de exercício. Não. Não. Ó, isso até é uma coisa legal pra gente falar. Porque eu tava falando sobre obesidade no Instagram agora, essas duas semanas. E a galera acha muito que tem a ver com o corpo. Ah, tu olha pra pessoa e tu pode dizer se ela é obesa ou não. Não, tu tem que analisar a composição corporal dela. Sim. É, mas analisando também. Isso que é o problema. Então, enfim. Ai, melhor não ficar falando sobre isso, né? Porque as pessoas não entendem, às vezes, quando a gente fala sobre isso. Mas você é sócia de um restaurante, de uns restaurantes mais famosos de São Paulo, inclusive. E eu cozinho a comida. Que é o pop vegan food. E eu vejo você postar cozinhando e tudo. Será que não é por isso que você... Cozinho. Você é enjoado de comida? Não, nunca gostei de comer. Nunca gostei de comer comida. Olha só. Nunca gostei de comer comida. Né, uns feijão, assim? Não. Não é que eu não gosto. Mas você come. Até gosto, até gostoso. Mas assim, você não vai me ver. Vou montar meu prato e comer. Bater no pratão. Não. Às vezes eu faço um prato pra alguém, ou às vezes eu monto alguma coisa pra levar pra alguém, os meninos me olham no restaurante, você vai comer isso? Você que vai comer? De vez em nunca, eu pego um pote, porque eu não gosto de comer em prato também. Pego um pote, encho lá, faz uma gororoba, que me deu vontade. Sei lá, tô na TPM, ou a comida tá bem gostosa e eu quero comer um pouquinho. Mas o que hoje em dia eu como mais, porque eu fico na cozinha, e quando eu provo a comida, eu não provo que nem, tipo... Você prova a colherada. Eu provo que nem o pessoal do pop come, entendeu? A experiência do cliente. Eu pego, misturo, nossa, tá gostoso. Esse negócio com esse negócio tá bom, né? Eu acho que é por isso. E eu provo isso. Quando eu cozinho também, costumo... Se eu vou cozinhar um jantar, eu costumo não jantar também. É. Acho que é por isso. Cheio é um roco. Porque você vai experimentando, experimentando. E eu costumo não provar. Eu sou uma péssima anfitriã que serve a comida sem provar. É mesmo? Mas muitas pessoas cozinham sem provar. Eu não consigo provar, ninguém prova. Eu provo toda hora. Eu não consigo provar, eu tenho agonia de provar, porque acaba com a minha fome. É. E eu quero comer depois, em paz, o meu pratinho bonitinho, então eu não consigo. Então, eu nunca cozinhei em casa, meu fogão nem funciona. Tá, mas eu tô muito curiosa pra saber o que tu come ao longo do dia. Não é, porque... Então, por exemplo, eu gosto de comer... Eu sou tosca, gente. Eu gosto de comer granola. Eu vivo à base de... Isso não é tosca. Leite vegetal. Cereais. Eu vivo à base de grãos, praticamente. Pouco legume, pouca verdura. Café da manhã. Granola, leite vegetal. Não, 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 não. Ah, você tá falando de almoço. Gente, eu sou muito tosca. Ela não toma café da manhã. Não, o que eu tomo de café da manhã? Shake. De proteína. Porque eu treino. Sim, sim. Porque senão eu não ia comer. Mas é o shake sem nada, só proteína e água. Não, é a... Não, água não é. Leite vegetal, proteína vegetal. Às vezes eu ponho banana, canela, muita canela, gelo. Faço tipo um milkshake. Eu gosto de tipo assim, milkshake, sabe? Pelo menos tem uma banana pra contar a história. Sim, banana. Aliás, eu não tava aqui, mas assim, o café da manhã de todo mundo é banana. Eu tava falando que minha filha come banana, ele gosta. O Paulista, ele tem uma fixação por banana que eu nunca vi. Eu nunca tinha visto isso. Eu comecei a atender em São Paulo e eu comecei a ver que o Paulista só gosta de banana. É. Só come banana. Mas no sul não é assim? Não, a gente come bergamota. Mexerica, eu ia falar. Mexerica. A gente come muitas frutas. Mamão, uva. É, mexerica. Isso. Meu Deus, a gente come muita fruta. É muita variedade de fruta lá. Tem uma variedade muito grande e as pessoas comem essa variedade, sabe? De manhã, é costume. Não, ao longo do dia, assim. É muito costume de comer várias frutas. Não tem essa coisa com banana. Eu percebi que aqui é só banana, banana. É banana de interpato. Banana, maçã. Aqui é banana, maçã, mamão. Banana, maçã. Banana, maçã. É, banana, maçã, banana. Laranja, pera. Laranja, pera. Eu gosto muito de fruta. Se pudesse, eu, na verdade, meu sonho é ser crudívora. Porque eu gosto de comida, não gosto de comida quente. Eu gosto de comida fresca. Eu gosto de comida, que nem, se eu for num restaurante, eu vou querer ir num japonês, vegano, né? Num árabe. Sabe? Comida fresca. Sabe assim? Não gosto de arroz, feijão, mistura. Nossa. Gente. Curioso. Uma pessoa a ser estudada. Nossa. É, eu sou bizarra. Tá. Café da manhã e o almoço. Isso. Almoço provando a comida só. Mas todo dia você tá lá no Pop cozinhando? Todo dia. Mas daí tu acaba comendo. Tipo, umas três colheradas de arroz, pelo menos tu come daí. É, mais ou menos. Ah, mas aí arroz, feijão, arroz integral. Eu provo um pouquinho, assim. O arroz eu não provo, né, gente? O arroz não tem que provar todo dia. Eu provo só o prato principal que eu faço. Que é tipo o quê? Uma carne de soja? É, às vezes eu faço carne. Às vezes, que nem ontem eu fiz um arroz caipira. Daí eu provo arroz caipira. Ou provo o tempero do feijão, né? E tal. E daí tu passa sem comer até de tarde, assim. Feijão, quando eu como, esquece. Não existo. Me dá muito sono. Eu tenho, acho que, alergia de feijão. Eu como feijão e fico assim, ó. Pode ser que ela tenha alguma intolerância. Daí teria que avaliar. Não, mas... Não, mas é que tem que ter... Porque é tanto sono, assim. Muito sono. Outra coisa, né? Muito sono. Muito sono. Muito sono. E eu gosto de feijão. Não que eu vá querer comer e tal. Mas, assim, eu não posso comer. Se eu quiser comer, eu não posso comer. Não posso comer. Mas tem um tipo ou só o carioca? Todos. Todos. Soja, eu amo. Mas soja também dá isso? Não, soja não. Eu amo soja. Amo soja, amo soja, amo soja. Soja em grão? A gente hidrata a soja. Eu como a soja assim, sabe? Tipo, aquela de ração, que parece uma ração mesmo. Sim, sim. Gosto de comer assim. Nossa, eu tenho que temperar. Seca, não. Eu tenho que temperar. A miúda dá. Eu também. A miúda dá. Limão, alho, cebola. Eu taco o limão, deixo de molho, aí meia hora, meia hora cozinhando no molho. O único jeito que eu gosto. Senão, eu acho horrível. É bom pra gente ver que os veganos são diferentes. São! Não, é muita coisa. É isso que é engraçado, né? Não, tem que lançar a mão de uma proteíninha de soja. É, às vezes eu tô com preguiça, é arroz, soja... O que é que você falou? Você come o quê? 120 gramas de proteína por dia. É bastante, né? É bastante isso. Hidratada ou seca? Não, de proteína do macronutriente. Então, 100 gramas de soja tem 50, eu como 120 por dia. Então, a soja seca é mais fácil de comer, porque ela não fica tão expandida. Por isso que tu gosta de lentilha. Lentilha, faz de comer. E tem mais proteína. Pra bater proteína com feijão, não dá, não. É difícil. É bem difícil. Mas por que você tá consumindo essa quantidade de proteína que tá malhando? Ah, academia, é. Mas, assim, é 1,6 gramas do meu peso. Nem é tanto. Tem gente que come muito mais, assim. Tem. E tem gente que vai até 3. É? Não tem necessidade, né? Assim, pra pessoas que tem não normal. Pode sobrecarregar o rim, né? Pode sobrecarregar um monte de coisa. Inclusive, dependendo, assim, de como tá, claro, o teu metabolismo. E dependendo do que tu come, né? Se é um monte de carne, ou se é, sei lá, só a proteína de soja, que ela acaba sendo um alimento processado também, né? Então, não dá pra ser a única fonte proteica. Então, tem várias coisas, assim. É um complexo de coisas pra gente analisar, porque não vão ser boas pra saúde. É, isso é uma poêmica muito grande, né, da PTS. Muita gente fala mal. Eu como todo dia, faz muito tempo já, assim, nunca tive problema, assim. É, mas... Vamos lá, uma consulta aqui que eu tô sentindo. Como fruto, não. Doutora, o que você acha? Sim. Não, mas é interessante tu falar isso, até porque, assim, É a mesma coisa que, ah, tem gente que fuma e não vai sentir nada até o fim da vida, entende? Então, esse argumento de, ah, eu faço isso e eu tô bem, às vezes, ele pode não ser muito válido por esse motivo, né? Mas, o que a gente tem, assim, né? O que a gente sabe sobre a PTS em si? Ela é um alimento processado. Por quê? O que é um alimento processado? É quando tu retira daquele alimento inicial alguma parte dele pra produzir outra coisa, né? Então, ali é só a proteína. Então, eles separam a proteína e ela passa por um processamento que envolve um aquecimento pra que ela vire essa coisa que parece uma ração, entende? Tensurizada, né? É. Então, todo o processo que faz a leguminosa, principalmente, passar por processo de aquecimento, a seco, ele vai aumentar um pouco o teor dos antinutrientes que tem ali, piora a digestibilidade. Inclusive, assim, a PTS em si, muita gente não sente tanto porque é mais só a proteína que tá ali, né? Não tem os carboidratos mais, então, acaba que fica um pouco mais tranquila a digestibilidade. Mas, nessa questão nutricional, ela acaba sendo mais uma fonte legal ali pra te colocar um pouco mais de proteína na alimentação, mas na questão de micronutrientes, vitaminas, minerais, ela acaba não sendo uma fonte tão legal. Então, tipo, uma pessoa como tu, tu precisa comer bastante proteína e tu usa a PTS. Mas, tu come a lentilha, tu come o feijão, tu come soja, grão de bico, tu fula lá. Se a pessoa come só a PTS, ela não vai tá legal. Vai tá faltando alguma vitamina, algum mineral, fibra. É que nem quem só come a carne, né? Tipo, quem só come uma coisa, quem só come uma coisa. É, uma coisa muito interessante. Muitas pessoas têm esse medo, mas aí você vai ver o que a pessoa come é coisas muito piores. Mais tosco, mãe. É sempre assim. Ai, mas eu vou comer soja, vai me fazer mal. Com uma lata de coca na mão. É, coca. Inclusive, a coca patrocina o nosso podcast. Coca, tio. Não, brincadeira. Não pode ter coca, gente, olha. Lá no pop dá treta se tiver coca. Não, tô brincando. Imagina. E aquele lance da soja, é retórica, eu já sei a resposta. Mas acho que nesse assunto, é relevante falar também, de novo, aquela questão, a soja faz mal pro homem, tem, sabe? Ah, dos... Parece hormônios, sei lá. Peito, peito. Ai, não como soja, vai ter peito. Ai, meu Deus, então por que que eu não fiquei com peito, tive que colocar? É só em homem que dá. É, eu vou falar uma coisa que pra mim é o que acaba com esse argumento. Que se tu come carne, tu tá comendo um animal que ele comeu soja até não poder mais. É. Tá? Esse animal, ele comeu soja até não poder mais. Então assim, tu vai tá comendo um monte de coisa que aquele animal também comeu, um monte de coisa que veio dele, vai tá no corpo dele, naquela carne ali. Mas, falando nessa questão dos fitoestrógenos, né, eles são moléculas que estão presentes nos vegetais e que tem, assim, uma composição, uma composição química muito parecida com a do nosso, do estrogênio, né, do estrogênio humano. Então por isso que se estuda muito essa ação hormonal que ele pode ter no nosso corpo, tá? Só que, o que que acaba acontecendo? Quando uma pessoa tá no seu período de produção normal de hormônio, tá, ela tem ali o estrógeno normal, tanto a mulher quanto o homem, né, os dois produzem em maior ou menor quantidade, o que vai acontecer é que o fitoestrógeno, ele não vai ter uma ação naquele hormônio. Por quê? Porque o receptor do hormônio, ele é muito mais favorável pro hormônio em si. Ele reconhece muito melhor o hormônio. Então, o fitoestrógeno, enquanto tu utiliza ele ali, enquanto tu come uma soja, enquanto tu tá com uma produção normal de hormônios, ele não tem uma ação hormonal no corpo, tá? Agora, quando a mulher, por exemplo, entra na menopausa e ela para de produzir estrógenos, aí sim esse fitoestrógeno vai se ligar nos receptores, tá? Aí o receptor aceita, porque fala que não tem outro. Ele aceita, isso. Só que a gente tem dois tipos de receptores de estrógeno no corpo, um que é mais cancerígeno e o outro que é mais protetor. E a soja se liga, os fitoestrógenos se ligam justamente nesse que é mais protetor, então vai oferecer uma proteção contra sintomas da menopausa, fogacho, uma melhora também na composição óssea. O que é fogacho? Então, é os calorões. Ah, tá. Calorão da menopausa. Então, na verdade, gente, assim, é só maravilhoso. Maravilhoso. Mas isso para a mulher, mas e para o homem? Que tem essa questão, né? Mas ele tem o hormônio dele normal, né? Então não vai ter uma atuação hormonal nele. Homem não costuma ter queda de hormônio? Pode, pode ter, né? Mas daí não dos estrogênios, ele vai ter uma queda dos hormônios andrógenos, né? E mesmo que ele tenha uma queda, o homem nunca fica sem produzir totalmente, assim. Então eu estava até estudando sobre isso, inclusive, sobre menopausa, enfim. E dá até uma tristeza, sabe? Porque a gente envelhece tão mais rápido do que os homens. É muito triste. Mas, então, falando sobre essa questão, quando tu consome a soja, tu não vai ter uma ação hormonal dela. Tu vai ter os outros benefícios, né? De alto consumo de fibra, redução de colesterol, melhora de risco cardiovascular. Então vai ter esses outros efeitos aí. Foi isso. Tá vendo? A soja só faz bem para os homens. É. É só mais uma desculpinha. Ah, mas eu quero achar pelo em ovo de soja. Se o homem tiver uma disfunção hormonal, tiver uma queda, pode acontecer desse... Eu não sei falar bonito que nem você fala, mas... De ele se grudar no receptor e tal. Você sabe o que eu quero dizer. Eu imagino que sim. Eu não vou saber te dizer com certeza. Eu nunca estudei... Aí vai fazer esse papel hormonal, será? Eu nunca estudei isso. Se o homem, por exemplo, parou de produzir estrogênio... Um problema. Total, não tem nada. É, eu não sei. Não sei te responder. Tá. Uma coisa é para pesquisar. Ok. Mas muito provavelmente sim. Daí vai ter ação hormonal. Mas não vai crescer. Vai ser feito, né? Se a gente seguir a linha de raciocínio, sim. Pode ser que o homem comece a ter mais efeitos de estrogênios. O que acontece? O homem, ele pode ter efeitos estrogênizantes, por exemplo, quando... Aí agora eu vou entrar de novo naquele assunto que a gente já estava falando antes. Não queria falar de novo. Não sei. Do quê? Não sei. Por exemplo, pessoas com obesidade. Ah, tá. Ai, gente. Que droga. O que acontece? Vou pegar o negócio. Quando a gente tem mais gordura corporal, pode acontecer um desvio da testosterona para maior produção de estrogênios. Então, que é aqueles casos de ginecomastia, que os homens aí desenvolvem mais mama por causa disso. Então, isso não é nem por causa da soja, né? Então, tem várias outras coisas que podem levar a essa estrogenização, assim, que não necessariamente o consumo de soja. Olha pra lá. A testosterona, várias coisas que você faz, altera isso, como é que pode dizer? Influencia ou ela aumentar ou abaixar. Então, quem é sedentário, por exemplo, vai sofrer muito mais que isso do que quem come soja e faz atividade física. Na verdade, a soja não vai influenciar em nada, né? O negócio falou. Vai ser bom, né? Vai ser positivo, porque, como tu mesmo falou, a soja é incrível, é um grão que tem bastante proteína. O negócio do feijão. Exatamente. Ela é muito superior. Tem muita proteína e ela tem um teor, assim, de aminoácidos. Ela é muito bom, sabe? A quantidade de aminoácidos que ela tem, no geral. Então, a soja é incrível, na verdade, né? É baratinha. R$6,00 o quilo eu pago no Brasil. E o leite de soja é o mais gostoso, gente. Desculpa. Ai, velho, daí eu já não consigo concordar. Eu amo o leite de soja. Eu acho que tu me ia tomar, mas eu acho que é maravilhoso. Tipo assim... O que eu mais tomo é o de soja também. É o melhor. É o melhor. Mas, tipo... Qual que você gosta mais? Cara... Não, eu compro. Ah, tá. Mas é gosto de baunilha, né? Ah, tô comprando. É, então. Isso que eu não gosto. Esse gosto artificial, assim, da... É o gosto de baunilha. Ah, eu nunca tomei um leite de soja que é só soja. Eu não sei como é que é. Eu já tomei. Eu faço em casa. É, eu já tomei porque eu fiz em casa também. É, no começo é estranho. Eu não tô lembrando. Mas depois eu acostumei, assim. É, tem que fazer. Inclusive, quando eu virei vegana, não existia leite de soja, né? Nossa, é. Só existia um imposto que chamava Novo Milk, que não dava coragem de tomar. Ah, eu sei o que que é. Tipo um extrato de soja. Horrível, horrível. O gosto horrível. Daí, tipo, queimava o filme mesmo do veganismo. Você tinha que querer muito ser vegana, você sabe? Se você tinha aquele apego do gosto das coisas, você não ia conseguir virar. Mas isso até quando eu virei, assim, não tinha nada. Eu lembro que começou um boom bem logo depois que eu virei. Tipo um ano depois, assim, que eu virei vegana. Aí começou um boom. Aí começou a ter feirinha vegana. Eu morava em Porto Alegre, na época, tava na faculdade. E aí começou a ter feirinha vegana. Aí tinha as coisas da Goxen. Eu comprava tudo, tudo que eu podia comprar. Eu comprava, assim. Meu Deus, eu quero provar tudo. Mas, assim, eu aprendi a ser vegana comendo só comida. E fazendo as coisas em casa. Então, hoje tem muito mais facilidade. E daí os leites eu fazia todos em casa também, né? Hoje, o bom de comprar leite é que eles vão ser fortificados com cálcio. Então, é legal porque a maior parte da população, não só os veganos, consomem muito pouco cálcio. Então, é interessante ter um leitinho aí que vai te dar um maior aporte de cálcio. Mas, o que a gente tava falando do sabor... Eu não sei dizer qual é o meu preferido. Eu gosto muito do de amêndoas. Mas eu não sou uma pessoa que eu tenho essa coisa, assim, pro sabor. Eu só não gosto de soja por causa do gosto de baunilha. Eu gosto doce, aquele gosto ali. Mas aí, os outros que tenham um gosto neutro, eu gosto de todos. Não tenho muita preferência, assim. É, quem você coloca no baunilha é porque o sabor é ruim, entendeu? Entendi. De primeira, assim, é horroroso. Mas depois eu acostumo, entendeu? Eu acostumei e eu gosto. Mas tu bota daí no café, fica... Eu acho engraçado que, tipo assim, antes era só leite de soja. Mas parece que com o tempo as pessoas vão pensando, assim... Tipo, como ninguém pensou há 10 anos atrás em fazer leite de amendoim? É tão fácil, né? É uma coisa muito simples, mas ninguém pensou... Era esses aí que eu fazia em casa. Era isso que eu fazia em casa. Eu fazia muito de amendoim. Eu ainda não sabia fazer leite de pasta de amendoim. Eu não tinha imaginado o que eu podia fazer. É incrível, né? Que, tipo, hoje em dia, pra mim... É mais fácil de todos. Nossa, eu amo fazer leite de pasta de amendoim. Aí eu amo fazer leite de todas as pastas. Tipo, ah, um tahine. Tu pode fazer um leite de tahine também. Que seria um leite de gergelim, né? Que seria um leite de gergelim, exato. Eu faço com café, os dois são amargos e eu tomo café sem açúcar. Eu acho que combina muito. Eu também. Esse é o meu preferido. Eu adoro. É. Tem aquele tahine macedônio, sabe? Que é, tipo, muito bom. Mas eu vi, eu tava olhando no site. Não tem mais, eu não sei porquê. Ele é um pouco mais gordurosinho, assim. Porque ele é o gergelim, ele é germinado. E daí eles batem. E acho que daí eles fazem cru, talvez, e fica mais gordurosinho. Mas tem um germinado ainda. Que delícia, é. É o de vidro, não é? É. Não tem mais? Então, eu entrei no site porque eu tava querendo ver pra uma paciente e não achei mais o macedônio. Que estranho. O macedônio eu não lembro dessa marca, né? Tem que caçar nas lojas os que restaram. É a... Sésamo Real. É, Sésamo Real. Isso aí. Ah, Sésamo Real. Eles têm o macedônio, tem o integral, tem o que é sem a peliculazinha de fora. E tem... Eu acho que é isso. E tem... Ah, eles têm o negro também. Com o grão. Tem o tahine negro. Sério, corajoso. Nunca tentei. É, é só que ele curar e curar. Fica com bastante cálcio, mas super calórico também, né? É bem calórico. É. É bem calórico. Delícia. É, pra vocês. Não, eu me preocupo com caloria, mas se você precisa de caloria... Também é bem calórico. Se você precisa de caloria. É. Sim, também é bem calórico. É. Todas as sementes, né, gente, elas são gordura, não adianta, né? Pensar que de uma sementinha vai nascer uma planta, então tem que ter ali um... Então, e eu como muito. Bastante caloria. Semente, castanha, tudo isso, eu amo, 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 amo. Castanha de caju, a pessoa fala, ai, três castanhas de caju. Três? Eu como 200 gramas de uma vez, se deixar. Nós também, quando começam outras coisas. Tipo, é, entendeu? Eu como isso, entendeu? Minha dieta é muito rica em gordura, rica em caloria, mas daí eu só como isso mesmo. Entendeu? Ainda bem que você malha mesmo e treina, né? É. Senão 200 gramas de castanha de caju. Nossa, eu não consigo. Eu, pra mim, assim, eu fui entendendo ao longo do tempo que eu sou uma pessoa que não pode comer muita gordura. Não posso. Não posso. Castanha. E uma coisa do veganismo é isso, né? Todos os molhos é castanha. Aí tu vai num restaurante, pra ele dizer que ele é saudável, ele taca castanha em tudo. É. É molho de castanha, iogurte de castanha, queijo de castanha, requeijão de castanha, bolinho de castanha, massa de castanha, tudo castanha. É, eu já ouvi essa reclamação também. Gente, pelo amor de Deus, tu sai dali, eu saio de verdade. Parece que eu comi 80 quilos de comida e eu tenho que ficar o dia inteiro em jejum, assim. É horrível. É difícil, é. É. Sobrecarrega, né? Nunca tinha pensado nisso. Pra mim, não dá. Realmente, a sobremesa é castanha. Tudo é castanha, cara. É, porque a castanha de caju é a melhor. É. Mais versátil, né? Então vai no pop, que é tudo soja. Mas, gente, vamos, né? Vai no pop, que é tudo soja. É que não precisa colar ela, ela fica com uma consistência boa. E ela é gordurosa, né, gente? Gordura é palatável. Tem uma, outra castanha de caju que faz o mesmo papel dela. Ah, gente, tofu pra mim. Tofu. Tofu pra mim é a solução dos problemas da vida. Tofu. Tofu é ovo. Mas tofu, por exemplo, eu gosto cru. Normal, assim. Não gosto. Cru, cru, cru. É que é muito difícil achar tofu. É mais difícil, é mais caro. Mas a castanha é cara também. É que ele mora em Bragança. Ele não mora em São Paulo. Ah. Você tem que fazer. Você adora fazer as coisas. Não, mas dá muito trabalho. Não, você tem que achar. Se tiver algum japonês passando na rua, você pergunta. Onde você compra tofu? Olha. Eu estava em São Paulo e comprava na feirinha de rua. Tu acha que dá muito trabalho? Porque eu conheço algumas pessoas que fazem e elas falaram que foi tranquilo, que foi de boa. Eu já fiz. É? Dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Dá barra indicadora e pôr pra cozinhar. Aí ele gruda na panela e é horrível. Não, é difícil fazer tofu. Ah. Eu comprei todos os kits pra fazer tofu em casa, aqueles tal, furadinho, com telinha. Inclusive, eu tô vendendo isso aqui. Você faz uma vez já. É, não. Eu tô falando do ponto de vista de alguém que nunca fez, né? É de realmente eu não posso falar nada. É fácil de fazer, mas é trabalho. Sim, eu entendi. É, a louça. Só de pensar na louça, né? Dá uma tristeza já. O papo tá bom, mas eu vou ter que complicar aqui. Porque senão eu vou ficar nessa conversa de comadre aqui. Fica muito fácil. Tá muito fácil. Ai, Jesus. Vocês sabem o que é chat GPT? Sim. Vocês ouviram falar dessa inteligência artificial? Carol. Eu que sou a parte super offline, né, Carol? Eu tô muito feliz que eu ouvi, gente. Eu sou bem offline pra essas coisas também. Não, eu sou muito out. O chat GPT é a inteligência artificial mais avançada que a gente pode testar. Deve existir, né? Outra mais avançada, mas que a gente pode agora ir testar e conversar com ela é esse. Isso é uma chat GPT. E eu fiz isso no episódio passado, que eu perguntei pro chat GPT, pedi pra ele fazer uma pergunta extremamente difícil pra uma pessoa que é vegana. E aí ele foi fazendo algumas e eu fui selecionando a que eu achava que era mais difícil de responder. Ai, meu Deus. Tipo um robô? É, tipo um robô. Mas é um chat mesmo, assim. Tipo um chi. É uma inteligência artificial. Isso, isso, exato. Só não fala, né? É por texto. Mas assim, daí pra falar também é um burro. Não, mas ele cria tudo. Tipo, ele faz palestra. Ele faz livro pra ti, se tu quiser. Cript pra você gravar. O meu irmão foi, meu irmão tá fazendo intercâmbio lá na Itália e daí ele foi fazer uma viagem de final de semana e ele pediu pro chat, ele brincou até que ele pediu pro chat GPT, ele fala GPT, fazer pra ele um cronograma de viagem. E faz. Você fala, o que fazer em São Paulo em cinco dias? Ele dá sugestões. Se você não gostou, você aperta lá, outras, tipo, diferentes. Não, é bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. E aí eu fiz isso, não fujo não. Eu já tô indo embora. E aí eu fiz isso, dessa vez de novo. E aí o chat GPT, essa inteligência artificial, mandou o seguinte, ó. E só pra você entender, porque você tá, pra você é novo isso aqui, né? É, gente, eu sou muito... Não é que ele pega da internet um negócio e copia e joga pra gente. Ele é uma inteligência artificial mesmo. Ele tem referências e cria. Ele foi alimentado até 2021, por vários anos, com informações, tipo, teras de informações de texto. E aí ele, meu, ele formula coisas. Parece que ele tá pensando mesmo, resumindo assim. E muda a resposta. Eu tenho um pouco de medo. Muda. Você pergunta e muda. Eu tenho bastante medo de inteligência artificial. É. É medo mesmo. Mas é legal. Quem assistiu Matrix lá em 99, né? Pois é. É, e tem uma outra série também, que a galera vem do futuro lá e são comandados por uma inteligência artificial. Uma hora ela se vira com todo mundo e aí eu tenho medo. Por isso que eu já tô fazendo a parceria, entendeu? É, faço. É, fica amigo, é. Sou amigo, viu? Ó, sei lá onde você tá. Ó, a pergunta é a seguinte. Abre aspas. Como um vegano, como você justifica o uso de inseticidas e pesticidas para proteger plantações de alimentos vegetais, quando esses produtos químicos podem causar danos ambientais e matar animais como abelhas e outros polinizadores? Fechado. Nossa, esse cara aí é treta, hein? Parece um pouco o que a gente já falou, na verdade. Achei um pouco no começo, né? É, é, é. Achei legal e achei também que tá dentro daquele assunto. Pra comer você precisa fazer isso. Em geral, não só vegano, né? Como os onívoros se sentem sabendo que além das vacas e bois e tudo que eles matam, eles matam também. O que eu acho é que hoje a gente tem um sistema que é comprovadamente ineficiente de produção de comida, porque a gente acaba destruindo muito da natureza e da biodiversidade para produzir muito grão, que não vai alimentar muita população, vai alimentar alguns animais e o animal, ele alimenta muito menos pessoas. Então, a gente tem até os números. Eu não vou lembrar agora porque eu sou péssima nisso, mas enfim, a gente tem os números de como é ineficiente e como tu perde energia, perde caloria, perde água, perde tudo, né? Ao longo desse processo. Então, na minha concepção, essa resposta, assim, se a gente reduzisse pelo menos muito, muito, muito o consumo de alimentos de origem animal e reduzisse muito a produção desses animais e deixasse só aonde tem mesmo ali, né? Que é mais natural, que tenha pasto, enfim, para os bichos serem produzidos. E a gente focasse mais em sistemas de agrofloresta, de agroecologia, enfim, se tem, né? Hoje em dia, se tem muito conhecimento para saber qual planta criar, para crescer no tempo certo, uma vai ajudar a outra, enfim. Então, já tem vários lugares aqui no Brasil que fazem essa questão de agrofloresta. E aí, eu acho que não teria nem que justificar o uso dos negócios aí, entendeu? Dos pesticidas e tal. Mas, claro, o universo utópico é esse que eu estou falando, né? Que não é real para hoje. Eu acho que isso é um pouco de culpa dos veganos também, porque, assim, não dá realmente para salvar todas as vidas. O próprio vegano diz, na medida do possível, praticava. Então, viver, a gente mata, não tem jeito. Para a gente construir a cidade, derrubou tudo também. Onde a gente mora, tinha árvore lá que morava alguém. Então, a gente vai matar, não tem jeito. Só que dá para reduzir ao máximo. A ideia é minimizar, né? O estrago, né? Vai morrer bicho, mas... Até porque veganismo é contra a exploração, né? Sim. Então, é um pouco diferente de tu pisar sem querer numa formiga na rua. É um pouco diferente de um bicho acabar morrendo na plantação. Até porque existe um ecossistema, né? O ecossistema, ele vai se regenerando, enfim. E não é um desequilíbrio grande para o ecossistema tu ter uma agrofloresta, apesar de que bichos vão morrer ali. Mas é um desequilíbrio muito grande tu plantar, plantar soja, monocultura, aquela terra não vai ficar mais fértil, altera a microbiota da terra. Isso daí eu já vejo como realmente o intuito do veganismo, né? Que é essa abolição da exploração. Pelo menos para mim é mais nesse sentido. E vale lembrar que essa soja toda que a gente planta aqui, né? Eu moro perto do Mato Grosso do Sul agora. Então, assim, meu, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são desertos verdes, que fala assim. Você anda de carro horas e você só vê plantação de soja. É verdade. Não é para vegano essa soja. Não é sequer para ser humano a maioria dessa soja, né? Não é sequer para os animais brasileiros na maioria. Lembra que você falou que a maioria, a maioria não, mas grande parte aqui é criado em criação extensiva, né? Os bois, pelo menos, galinha e porco não. Aí usa bastante ração. Mas fora, né, na China, em outros países, na Europa também usa muito a soja brasileira para poder alimentar os animais confinados lá. Porque são países que não têm espaço. Então, vale lembrar isso. Porque quando a gente fala de plantação de soja, as pessoas pensam nisso. E o pior, deixa a gente triste saber dessas coisas também, né? Claro que deixa, né? Não é que a gente fala assim, ah, é verdade, tudo bem, a gente faz parte disso. A gente tem que sempre ter o máximo de consciência e fazer o que a gente conseguir da forma mais praticável. Ah, então tá, você tem a opção de comer um alimento orgânico ou de uma agrofloresta. Você tem essa opção? Legal. Eu acho que a gente, todo mundo mesmo, vegano, vive numa hipocrisia todos os dias. Porque você não vai conseguir ser 100% vegano. Só se você for morar no meio do mato, plantar suas coisas. Mas é que o ser vegano já é esse caminho, né? Isso, é o mais próximo. É o mais próximo, já é o ser vegano. É, na medida do possível, né? Até a definição já diz isso, né? É, eu acho que muita gente se perdeu na definição ao longo do tempo, sabe? Porque... Parece que ser vegano é não matar nenhum animal em nenhum momento da vida, nem nunca. A definição é clara, gente. Santo. Você é santo? Não, eu não sou santo. Não é, não é, nem um pouco. Não, tá louco. Só tô deixando de fazer, né? Não tô fazendo nada mais. Eu sempre falo isso. Eu não estou fazendo a mais. Eu estou deixando de fazer algumas coisas, né? Eu tô causando um pouquinho menos de impacto. E muitas vezes, pessoas que podem, por exemplo, como tu falou, ah, se a gente puder comer orgânico. Muitas vezes, pessoas que podem, são as que mais reclamam e não comem. Não compram um orgânico, não assinam uma cestinha de orgânico, sabe? Não usa o seu dinheiro pra isso, assim. Eu acho muito engraçado, que às vezes as pessoas que nem tem tanta condição, elas vão, se viram nos 30, assim, e falam, não, eu vou pegar esse orgânico, vou não sei o que, não sei o que. E a galera que mais reclama disso e mais fala, ah, é porque o vegano come agrotáxico. Também é a pessoa que tem a condição, muitas vezes a pessoa tem condição, mas ela não tá nem aí. Tipo, ela só não pega, não compra. Prefere não comprar porque é mais caro. Ó, mas por exemplo, uma coisa meio polêmica de insetos. Pô, eu tô lá, onde eu moro, tem muito pernilongo, cara. Ai, não vou falar sobre pernilongo, isso é muito polêmico. Você tá dormindo, aí do nada, aí o pernilongo te acorda, tipo, duas horas da manhã, aí você dá uma banada e vem, te acorda de novo, aí te acorda de novo assim. Não dá pra não matar pernilongo, eu mato pernilongo. Eu mato pernilongo. Ai, gente, é muito polêmico pernilongo. É que eu acho que aí você tá se defendendo, é diferente, né? Não, eu não tô nem... É diferente você criar uma vaca e matar a vaca, né? Gente, se tem um bicho que eu realmente não tenho empatia pelo pernilongo, não consigo ter. É difícil. Não consigo. É difícil, o pernilongo é filho da manhã. E dá prazer matar isso. Prazer, não dá problema. Não vamos falar sobre pernilongo. Não dá. Mas não é nem questão da chatice, porque realmente pode passar doença, efetivamente, né? A minha cidade, metade da cidade tá com dengue, por exemplo. E machuca e coça. Então vem um pernilongo, e a barata também, né? É bem complicado. Não, barata não dá pra mim também. Porque, tipo, até às vezes tenta, mas a barata sai correndo se esconde. Tu tenta pegar a barata? É, não precisa matar se não for necessário a barata, né? Não precisa matar se não for necessário, se ela não estiver ali contaminando alguma coisa, né? É, eu tô mais radical, digamos assim, com essa questão de matar eventualmente insetos por conta da minha filha, mais assim. Porque eu entendi, assim, você tá dentro da minha casa e tá trazendo algum risco pra minha filha, principalmente, aí eu abro essa sessão mesmo. É isso que eu tô falando, né? Tipo, pernilongo, barata, se for o caso, mas já aconteceu várias vezes eu tirar a barata pra rua. É, é. Porque eu moro em casa. Não, se dá pra tirar, se tá de boa de tirar, dá uma vassourada ali, aí tudo tranquilo. Mas barata, especificamente, é um bicho que eu tenho um trauma bizarro, assim. Eu não consigo, eu tenho pavor, tá? Isso que eu ia falar. Por exemplo, lá onde eu moro já apareceu barata de esgoto, que realmente eu tenho trauma. Qual o tamanho dela? Ah, aquela barata do mato, né? Não tem condições. É porque você mora em casa também, né? Quem mora em apartamento... Gente, não dá. É um trauma, porque quando eu era pequeno eu já abri um esgoto, assim. Nossa Senhora. E aí tinha um monte de barata, eu peguei trauma, entendeu? Não, gente, na época que eu tava na faculdade, eu morava num prédio velho, lá do Centro Histórico de Porto Alegre, e teve uma época que simplesmente aconteceu uma infestação de barata no meu apartamento. Nossa. Gente, eu chegava em casa, às vezes, de noite. De oi as baratas? Tipo isso, era isso. Eu chegava em casa de noite, eu chegava, tipo, numa baladinha, voltava meio, duas da manhã, sei lá. Tinha umas 30 baratas no chão da minha casa. Eu juro, eu não tô mentindo, eu juro, por isso que eu tenho esse trauma. Aí eu ia escovar o meu dente, tinha uma na minha escova de dente. Aí eu ia na minha cama, tinha na cama, aí tinha na parede do meu quarto. Tinha literalmente em todos os lugares. Era um filme de terror. E aí, sabe quando tu ativa um mecanismo de defesa e tu fala, eu preciso conviver com isso agora. Até eu mandar dedetizar a casa e tal, eu tive que conviver. Só que depois daquilo ali eu não consigo mais olhar pra barata insultar. Mas todo mundo nasce com medo de barata. barata elas vêm aqui ensinar alguma lição espiritual pra gente. Porque as pessoas, criança tem medo de barata sem ter trauma. Eu conheço criança que tem medo de barata. Ai, barata, eu falo. Ai, gente. E não tem medo de joanina, por exemplo. Exato. Que nem vagalume. Qual é, né? Vagalume, tem uns vagalumes que parecem umas baratas. Eu sei. Olha, brilhante. O dia que eu reparei nisso eu fiquei, ai, barata. E vai dar choque ainda. Eu fui pegar uma vez todo mundo choque. Eu tenho pavor de bicho que pode voar em mim a qualquer momento. Tipo, a barata que se atira em ti do nada. Borboleta, mariposa. Mentira. Borboleta. Hoje em dia eu superei, tá? Porque elas são lindas. Daí tu olha, não, colorida, não sei o quê. Mas se ela for na minha cara eu surto. E mariposa não tem a menor condição, assim. Eu era o nível de criança que se tinha uma mariposa na sala de aula eu saía da sala até alguém tirar a mariposa e eu não voltava. Por nada na minha vida. Tipo, não dá. Não tem. Eu não sei, gente. Tem algum negócio aí. Por exemplo, rato. Rato não tem coragem. Não, nem vou falar. Rato é o meu bicho que eu tenho mais medo do mundo. Eu queria morar em casa mas eu não moro em casa nessa ordem. Nunca apareceu rato em casa. Nessa ordem, ladrão e rato. Eu já tive uma ratazana. Sério? Não quero ladrão e rato. Tu já teve uma ratazana. A ratazana é muito carinhosa. Mas domesticado. Eu não ligo. A ratazana é muito carinhosa. Mas ratazana, ratazana, cinza, Didi? Peguei do bueiro. Não, porque você falou já. Tu pegou do bueiro? Eu abri o bueiro. Eu fui ligando os pontos. Ele falou, eu abri o bueiro tinha barata. Eu tenho a ratazana. A ratazana do bueiro mas que foi sem cativão. É carinhoso. Mas em que estilo você tem? Você adotou? Ah, na época eu comprei. Eu não era vegano. Ah, tá. Eu comprei um filhotinho. Tipo, 10 reais um filhotinho. Tá, mas daí tudo bem? Daí é outra coisa. Eu morei numa casa em Floripa e tinha esses bichos e esses gatos. Do nada havia um rato assim, ó, correndo. Eu tenho muito medo de rato de casa. Rato selvagem, eu tenho medo. Rato selvagem, ratos de rua. O que eu digo é assim, a essência dele é a mesma. É que ele tá se defendendo. Ele vive em um mundo que qualquer pessoa vai dar uma paulada nele e querer matar. Então, naturalmente, ele é mais agressivo. Ai, ó, só te falar. Mas é igual um cachorro, por exemplo. Às vezes um cachorro de rua vai ser mais agressivo mas ele não deixa de ser um cachorro. Eu concordo totalmente contigo. Um rato, tipo assim, dormia comigo, às vezes dormia no travesseiro e deitava, pedia carinho, é igual um cachorro mesmo. Eu concordo contigo, mas daí falar pro cérebro, né? É. E como você convence um rato que entrou na sua casa que você é vegano e tal? Ah, mas rato é mais fácil. Você pega um bico ali e você consegue. E depois... Não, se sai arrastando o bico. Ai, não tenho coragem. Esse é o meu problema também. Eu tenho uma agonia de arrastar, sei lá. Saber que vai roscar a patinha, talvez. Não tenho coragem, não tenho coragem. Não, não, não vai lá. Pode pensar que ele tá ali e eu já tô em pano. Não, não dá. Eu sou uma criança traumatizada. Gente, uma vez chegou um rato pela privada no pop. Nossa. Não, como, gente? Eles vêm pelo esgoto. Veio da vida do Ratatouille lá? Não. Chegou pela privada e aí falaram tem um rato dentro da privada. E vem falar tudo pra mim as pessoas, né? Tudo sou eu. Tudo que resolve sou eu. Eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus. Fala pra ele dar descarga, pô. Não, e aí vai dar descarga? O que que vai fazer? Não, fala pra ele dar descarga depois que ele usar. Meu, é muito desesperador. E ainda quando você tem restaurante é mais desesperador ainda. Nossa, não, sério. Restaurante vegano ainda. Você tem que cumprir várias normas, tem que dedetizar, fazer várias coisas. Dedetizar sempre, entendeu? E em restaurante de rua, né? Gente, é complicado, assim. É complicado. Pomba também. Pomba é um negócio pessoal. Amo pomba. Já resgatei várias também. As pessoas têm muito preconceito. Tem pomba do mato da mesma espécie lá onde eu moro, que elas vivem no mato, assim. É uma pomba, só que a gente vê como algo ruim, né? Ah, não, eu amo pomba. É, porque a pomba também pode transmitir doença, né? Então todo animal que pode transmitir doença já acaba gerando preconceito. Mas ela transmite igual a vários animais. Ela só transmite de um jeito muito específico. Se você tiver contato com as fezes e pôr na boca, não é que eu pego ela. O único problema de pomba é que quando você pega elas têm uns piolinhos. Tem, é. Parece uma aranha que começa a subir em você. Daí isso me dá aflição. Ah, é mesmo? É, só que só vai em ave. Ele não vai em cachorro, não vai em gato, não vai em você. Mas vai em passarinho, por exemplo. Eu não sei se... Eu nunca peguei passarinho e tinha esse piolho. As pombas têm esse piolho que dá aflição. Mas elas não são assim, asqueirosas, igual as pessoas acham, sabe? Tipo, as pombas são... Não, mas não é porque o bicho pode transmitir uma doença que ele é asqueroso, né? É só porque daí vira um conceito popular, assim, né? Mas daí, realmente, é o que nem tu falou. Vários animais, tanto que a maioria das pandemias foram zoonoses, né? Ô, Fábio, você tem alguma pergunta mais polêmica aí? Porque eu tenho uma pergunta muito polêmica... Não, manda. Que eu sempre quis discutir... Eu não preciso cumprir isso aqui, na verdade. Isso aqui é só um apoio. Só pra ferrar vocês. Eu sempre quis discutir e é realmente assim, uma coisa que me deixa muito... Com tantos anos de veganismo, poucas coisas ainda me fazem, assim, ficar refletindo. E isso me faz refletir muito. Que são o uso de animais... Não sei se até você já falou sobre isso, né? Que eu sou meio paralela desse planeta. Mas o uso de animais em terapia, por exemplo. Tá, eu já falei sobre isso. É vegano? Não é vegano? Qual terapia você... Qualquer terapia. Qualquer terapia. Cavalo, gofinho, muitos cachorros... Cachorro, cachorro, cachorro... Cachorro é mais complexo. Por que que é um carro acompanhante, assim? É cachorro que vai em hospital, cachorro pra cego, cachorro... É vegano? Não é vegano, né? Eu acho que, assim, por exemplo, o cachorro pra cego... Realmente é polêmico. Ele é criado praquilo. Ele tem a venda e tudo. Inclusive, um cachorro desse que guia cego, ele custa, tipo, 50 mil reais. É um absurdo, assim. E é sempre de raça. Então, tem o canil lá. Então, tipo... É difícil eu falar que eu sou contra, porque a pessoa... Então, essa questão, entende? Eu nem bato muito nisso. Mas, assim, se pudesse ser, de repente, um cachorrinho adotado, que tenha ali uma... Entendeu? Agora, nunca é assim. A questão de cavalo, por exemplo, eu também acho errado, porque tem a criação, tem toda essa questão. Mas não é uma coisa que eu fico batendo em cima, porque... Você entende? Como o veganismo também é uma coisa que não dá pra ser ferro e fogo. É hipocrisia. Não dá pra ser ferro e fogo. Não tem nenhum não ser hipócrita. Não dá pra ser. E não dá pra as pessoas acharem que vegano é santo. Gente, tu escolhe tua luta. Basicamente isso. Tu escolhe a tua luta, entende? E aí, nessa questão, eu acho que toda e qualquer justificativa que a gente der vai ser a mesma da pessoa que quer comer carne. É. Pra mim é a mesma coisa. É justificativa. Não deixa de ser. É, o caso do cachorro... Tu tá tentando justificar. O cachorro pra pessoa que é cega e tal, tem até uns projetos bem legais que são cachorros robôs. Já viu isso, não? Uh-uh. Que ela vai... Aí é vegano. É, vegano, vegano. É, porque a pessoa vai com ele assim, parece uma enceradeira, vai, vamos dizer assim. Ah, legal, legal. E ela vai empurrando, e aí ele tem a vantagem de falar pra pessoa obstáculo aéreo também que fala. Tipo um orelhão, que não existe quase mais na rua, mas alguma coisa do tipo. Então o cego vai indo aqui, né, com a bengada, ele só vê o chão. Com o cachorro, o cachorro meio que só vê o que tá na altura dele também. O cachorro não fica olhando pra cima. É evolução, né? É evolução. Então se tem um galho de árvore, ele avisa, ele apita, então a pessoa abaixa. Então assim, é bem melhor, e aí poderia deixar de ter essa indústria do cachorro. Mas não é nem pela indústria. Não é pela indústria, é pelo uso de um animal. Tá. Né? Quando a gente é vegano, a gente tenta tirar os animais da nossa vida, né? Cada um fica no seu... Eu acho que pro cachorro em si, assim, eu acho que não é exploração. Tipo assim, que a pessoa, ela tem um... Ela cuida e tudo, acho que o cachorro deve se sentir bem, né? Aí que tá. Agora tem a indústria do negócio. Pra mim essa coisa é muito polêmica dos animais, gente. Porque eu acho que até animal de estimação pra mim não é vegano. Eu também não acho, entendeu? Animal de estimação não é vegano. Tanto que eu... O ideal você não tem, né? O meu sonho é ter um bicho, mas eu não tenho coragem, eu não tenho coragem, porque eu me sinto péssima. Eu penso, cara, eu vou pegar um bicho pra quê? Pra deixar ele preso num cárcere privado na minha casa? Não, isso é pior ainda. Ah, não, mas peraí, peraí, calma. Não, mas mesmo em qualquer sentido, mesmo em qualquer sentido, eu acho assim, e realmente todos os animais vivem em cárcere. Tipo, os meus animais, eu me sinto muito mal que eles ficam no apartamento o dia inteiro. Falo, gente, tadinha da minha cachorra. A vida dela é ficar no sofá. Porque a gente quer aceitar que eles estão felizes. passeio quatro vezes por dia, passeio, mas... Então, mas aí é um problema que vem de muito antes da gente nascer. Sim, sim. Da reprodução dos cães e tal. E assim, se você não adotar, por exemplo, eu adotei dois gatos, que é pior ainda pra um vegano que a questão da ração. São iguais aos meus, são iguais ao meu, linda que eu falo. São iguais, né? É, é, rajadinho e tal. Então, assim, só que eu penso assim, eu adotei esses gatos mais por eles até do que por mim. Porque assim, eles, claro, eles poderiam ir pra casa de outra pessoa e tal, mas na minha cabeça, são dois gatos que eu tirei da rua, castrei e ali morreu, digamos assim, o problema ali. Eu vou ficar 17, 20 anos, não sei quantos anos eles vão viver, responsável por eles. Essa questão de, ah, eles estão presos na minha casa, eles estão em cárcere. Minha filha está presa também na minha casa, então, está em cárcere. A gente tem que cuidar. Não, mas a gente tem que cuidar, porque eles são, eles não conseguem ficar na rua de boa, entendeu? Sem ser atropelado. Sim. Então, eu não entendo como um cárcere, eu entendo como uma ajuda que a gente dá a eles, na verdade. Eu acho que, assim, dá pra ter animal de estimação e ser vegano, mas eu sou totalmente contra a compra e venda de mais animais no mundo. Então, já tem muito na rua, não tem porque a gente não ajudar. Ah, não, isso aí acho que todo mundo. Sim, isso é sem discussão. Eu falo assim, eu não acho que ter animal de estimação é vegano. Não é. Porque você está com o animal. A simples existência disso, né? Ele não usa nenhum tipo de animal. Não é vegano. Eu tenho animal adotado, resgatado, sempre resgatei, sempre fiz lar temporário, tenho os meus. Não é. Porém, nós ajudamos num problema social, né? Que o ser humano criou esse problema. É um problema que existe. Eu preferia não ter também. Eu preferia que os animais, sabe como fosse no mundo utópico, perfeito? Os animais soltos na rua. Todo mundo cuida, todo mundo ajuda, ninguém bate, ninguém explora, ninguém atropela, ninguém judia. Na verdade, se não tivesse começado com essa história, nem ia ter tanto bicho assim, né? Porque se cria muito bicho também. Agora eu acho lindo, imagina, todos os bichos soltos, que nem tem cidades do interior, por exemplo, Campos do Jordão mesmo. Tem muito cachorro de rua, mas ficam soltos, porque as pessoas da cidade cuidam. Dão abrigo, dão comida, tem muito posto de gasolina na estrada, que cuidam do bicho ali, e ele vai, volta, não sei o que, faz o que quiser, sabe? Essas pessoas devem castrar também, né? Porque se não castrar, tem que castrar. essa questão pra mim, eu fico muito encucada com ela, sabe? Assim como tu fica com essa outra, eu nunca tinha parado pra pensar nessa outra, dos animais que são ajudantes, enfim, pra terapia. Mas eu sempre pensei muito nisso, sabe? Porque até mesmo a adoção, pra mim, ela aparece só a gente tentando reverter um problema. Mas ela continua, assim, infelizmente, a gente quer muito acreditar que os animais estão super felizes de ficar ali fechados na nossa casa, mas eu não consigo acreditar nisso. É que é melhor do que estar num abrigo. Tu pensa nisso. Melhor do que estar numa rua onde ninguém cuida. Sim, é uma redução de danos. Mas daí, por que que eu digo que eu não consigo? Porque eu sou uma pessoa que viaja muito, eu saio muito, a minha casa é muito pequena. Não, você tá certa. Aí eu penso, cara, eu vou ter um bicho pra eu viajar, ter que deixar ele com outra pessoa, ou ter que, sei lá, fazer o que, deixar ele sozinho em casa, eu não tenho a menor condição de deixar de fazer as minhas coisas pra ficar cuidando de um bicho agora, tanto que eu não tenho filhos também, porque não tenho a menor condição de ter um filho nesse momento. E, então, tipo, é egoísmo? Considero, sim, um pouco de egoísmo. Não, 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 é irresponsabilidade, é diferente. Não, não, é um egoísmo você ter. Eu acho que é um egoísmo você ter, não um egoísmo você não ter. Sabendo de tudo isso, se você tivesse pra deixar ele preso o dia inteiro e tal, aí seria egoísmo. Ó, mas por exemplo, eu, no caso da Paola, quando eu peguei a Paola, eu morava em um apartamento, meus pais não aceitavam, eu morava com meus pais na época e ela vivia presa em um pequeno espaço, era da lavanderia pro quarto e era isso, e aí passeava na rua. Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu preciso resolver esse problema. Então, aí eu fui tentando, hoje eu moro, ela tem dois mil metros pra correr lá no meio do mato. Ó, então, tá vendo? Mas assim, eu só pedi, sim. Tu mudou a tua vida pela Paola. Eu abri de muitas coisas por ela, entendeu? Mas você morava lá em Bragança já? Não, eu morava na Zona Oeste de São Paulo. Você foi pra Bragança por causa dela ou não? Por causa dela. É, não. É, tá vendo? Mas você tem parente lá em Bragança? Não, cara, por que você foi parar lá? Cara, eu procurei um... Ó, ele é o vegano de verdade, entendeu? Eu tenho um lugar próximo de São Paulo, que aí eu achei um terreno lá. E é isso, porque se um dia ela morresse presa, eu me sentia muito mal. Sim, exato. Eu sempre, assim, eu falei, caramba, eu tirei ela da rua e não dei uma vida boa pra ela. Então, é isso, abri mão de tudo, troquei de emprego, de cidade, de objetivo, de tudo por causa dela. Mas não é um veganismo, foi uma história de amor, né? Foi uma história de amor. É, então, isso é muito legal, assim. Eu, por exemplo, eu não me vejo fazendo isso, entendeu? Nesse momento, pra mim, o que é mais importante é eu estar aqui e nesse lugar onde eu tô, em São Paulo, e eu não... Ah, é claro, gente, a gente sempre fala as coisas do nosso ponto de vista atual, né? Vai que surge um bicho na minha vida e eu me apaixono assim, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Mas, enfim. É, exatamente. Então, eu tô falando da boca pra fora. Mas não me vejo, entende? Fazendo algo desse tipo. Então, realmente, pra mim, na minha cabeça, acaba sendo bem polêmico. E aí, toda vez que eu vejo um bichinho pra adoção, eu fico chorando sozinha. E o negócio da Paula foi assim, ela me seguiu na praia, aí eu peguei, entrei no mar, ela não parava de seguir, aí eu pus meu chinelo na areia, entrei no mar, pô, vamos ver se ela vai embora. ela deitou do lado de chinelo e ficou me esperando pra sair do mar. Ai, Jesus. Uma história de amor. É pra eu levar mesmo. É uma história de amor. E você grava o vídeo com ela do lado aqui, toda vez, né? A Paula, a gente construiu tudo junto. Ela veio contigo ou não? Não, não. Dessa vez, não. Mas já fui no podcast do Laurindo com ela, já lá em Curitiba. Levou ela pra Curitiba, né? Ela sentou do lado, assim, a gente fez podcast. Ai, de bobo. E ela tem quantos anos? Ah, estimado, né? É, uns sete, oito anos. Mais ou menos, né? É, por aí. Ela é grandona, né? Bem grandona. É, tem uns 16 quilos, assim. É grande, nossa, pesado. É um caramelo, vira lá do caramelo padrão, assim. Oh, que fofa. Então, quando você adotou a Paola, ela era filhote, então? Não, ela já tinha, tipo, um ano, assim. Ah, filhotona, né? É engraçado, eles aparecem sempre com essa idade. Todos os bichos que eu pego também sempre tem um ano, assim, normalmente. Você era os dentinhos branquinhos e tal, mas já era grande, entendeu? Entendi. Não era tamanho pequeno, assim. Entendi. Adolescente já, né? É, já estava grande, digamos assim. O ano cresceu muito mais. Uhum. Entendeu? Oh, que fofa. Interessante, cara. Você mudar de cidade por conta dela. Não, eu só estou aqui por causa dela, senão não ia ser nem vegano, eu acho. É, né? É, te abro os seus olhos. É, as coisas acontecem do jeito que tem que ser, né? É. E eu queria muito, assim, eu pedia muito um propósito, porque eu achava a vida muito sem graça. Uou. O que que você fazia? Cara, era a vida padrão, tipo, eu trabalhava e pagava a conta, aí fazia churrasco, aí viajava. Fazia churrasco. Aí, tipo, eu achava, cara, que vida sem graça, né? Tipo, é só viver pra isso. E você trabalhava no quê? Só pra entender o contexto. Eu trabalhava com TI, cara. Tipo, arrumar PC nas empresas e tal. Aqui em Sampa mesmo e tal. Aí era muito, assim, minha rotina era muito corrida. Tipo, era um dia em um lugar, outro dia em outro, muito estressante. Aí, quando ela chegou, eu queria passar mais tempo com ela. Aí eu comecei a estudar marketing pra trabalhar home office. Aí, tipo, eu trabalhava em casa e a gente ficava junto o dia inteiro. Olha que legal. Mas eu me sentia mal por ela, porque é isso, né? Sim. Ficava preso em um lugar, tipo, saia duas vezes por dia. É, mas você também ficava na mesma situação. É. Você só saia quando ela saia. Eu saia qualquer hora, né? Autonomia, né? Ela não. Aí eu fui, mudei tudo mesmo. Profissão, tudo, cara. Você faz o que hoje? Trabalho com marketing também, até hoje. Faço marketing de empresas veganas. Ah, sério? É. Aí, ó. Fica a dica aí. Eu fazia um monte de lugares, assim, aí eu fui migrando só com empresas veganas. Show. Porque o vegano tinha que fazer, tipo, ah, coma essa pizza de calabreiro. Ela é ruim. Aí eu botava uma mensagem subliminar, assim. Não coma, na verdade. Nossa, é tenso. É ruim. Tanto que esse negócio de gato é tenso, né, Fábio? É tenso demais. Quando eu vou comprar ração, assim, nossa, eu já compro um pacotão pra não ter que passar por muitas vezes. E o molhadinho. Nossa. E o molhadinho. E o molhadinho. Porque a minha mãe tem, né? De poucas vezes. Não tem coragem. E aí, quando eu vou lá visitar, se eu acordo antes, eles surtam, né, se não dá o molhadinho. Quando eles te seguem até o fim da tua vida, assim. Dá o molhadinho. E aí, tu tem que dar uma olhadinha. Eu já dei várias vezes. E daí eu fico lá, assim, ó. É nojento. É ração. Não é nem ração. É ração no estilo. É um monte de carne misturada, entendeu? Ai, nojento. Molhadinha. É que os veterinários indicam, né? Assim. É, indicam bastante. Pra ele poder consumir mais líquido. É isso. Porque ele tem muita infecção urinária. Mas, é. E aí, com os meus, eu resolvi... De vez em quando, eles comem uma ração que é específica pra ajudar no trato urinário. Hum. E também eu espalhei muitas fontes de água pela casa inteira. Pro quintal e tudo, assim. É, gato é complicado por isso, né? Com sensor. Então, eles chegam perto, aí a água começa a rodar, e eles se interessam. Ótimo. Consequente. Eu sou consequente com os meus bichos, igual eu sou comigo, assim. Eles comem a ração, bebem água lá mesmo, entendeu? Tipo, eu não... Eu falei, eu não... Meus bichos não tem roupa, não tem capinha de chuva, sabe? Assim. Eles têm nome. O nome é 1, 2, 3, 0, 4, 0, 5. Cadela, cachorro, gato e gato. Não, não. Não, tadinhos. Eu gosto muito deles, mas é que eu não tenho essas coisas, assim. Não, não é essas frescuras. Natural, é natural, entendeu? Quantos animais você tem? Hoje, 3, só. Ah, tá. Na minha casa, 3. No apartamento, é. Só não, né? Porque vai viajar, é treta. Exato. Gente, eu tenho uma amiga que ela tem 5 bichos, tá? Duas gatas e 3 cachorros. E tudo resgatado, assim, também. Mas, assim, eu ver ela e o namorado dela, eles têm que escolher um pra ficar em casa. Eles passam ano novo separados, porque um fica com os bichos e o outro sai. Esse ano novo tem os fogos, né? É, se um quer viajar, o outro tem que ficar em casa, entende? E é meio que essa troca. Claro, né? Tem os Dog Hero, enfim, mas tipo... É caro, meu. É caro, exatamente. Tem que ter uma condição financeira boa pra tu conseguir pagar vários dias, assim, de uma pessoa pra ir cuidar do bicho. E é uma responsabilidade também, né? Então, vale a pena pagar, tipo, bem pra pessoa, porque, querendo ou não, ela tem que ir, ela tem que se esforçar, ela tem que dar um carinho, ela tem que, né, cuidar. Mas eu acho bem complicado isso, assim, de dar uma restringida boa, né? Mas aí, quando você fala que você é vegana, as pessoas automaticamente acham que você tem bicho também, né? Tipo, ah, você gosta de bicho? Gato, muito vegano tem gato. Não, mas você diz, ah, você tem, eu também tenho um cachorro, eu amo gato, você gosta de gato, cachorro? Essas coisas ainda me irritam, meu. A pessoa fala isso, eu falo, aham, tenho. Tipo, e daí? Não é isso que faz eu gostar de bicho, sabe? Não é mesmo? Não é porque eu gosto de bicho que eu tenho que ter um bicho, né? Sim, é. Tipo, isso não, aliás, não, se você gosta de bicho, não tenha bicho, né? Tipo, a não ser que você tenha condições. Ajuda, resgate, ajuda. A não ser que você tenha condições, né? Isso, é. Por falar em animais, sempre aprendi, e isso é uma coisa que, que nem meu tio quando falou, você gosta de animais, não pode comer, você gosta de animais, não pode explorar. Se você gosta de animais, você tem que ser lar temporário. Mais do que adotar. Verdade. Você ajuda muito mais sendo lar temporário do que adotando. Porque quando você adota, você já tem aquela vaga que você tinha na sua casa, na sua vida, já foi preenchida. Nossa, achei legal essa perspectiva. E lar temporário, é muito legal o lar temporário. Eu já fiz de vários animais. Hoje em dia eu não faço tanto porque... Porque a vaga tá preenchida. É, porque eu já tenho três. E como que é o desapego daí? Ah, é muito legal. Isso é que eu complico. O desapego é legal? É muito legal. Na hora de dar pra adoção? É muito legal. Ah. É muito legal. Porque você pega, você resgata, você castra, você cuida, você arruma um lar legal pra aquele animal. É, quando você sabe que é uma pessoa boa, né? Tipo, uma missão cumprida. Sim, você encontrou uma família pra aquele animal, sabe? Eu já fui lar temporário de várias. Só que requer tempo, requer condição, requer disposição. Não é todo mundo que consegue. Não, gente, cuidar de bicho requer condição. É. Uma doencinha que eles têm é um gasto muito grande. Todas minhas amigas que têm bicho, assim, eu sempre vejo elas gastando muito dinheiro. Gastam muito dinheiro. Muito dinheiro. Os meus, graças a Deus, só dão um problema, assim, quando tá no final, assim, sabe? Tipo, é... Quando vão morrer, assim. Aqui em São Paulo tem um hospital veterinário, né? Gratuito, assim, mas... Da USP, né? Mas é treta. É complicado de usar. Não, é muita gente. É muita gente. É, imagina, imagina. Tá lotado. E é só os cachorros morrendo. É só pra quem não tem condição mesmo. Pra quem não tem realmente condição, sabe? Você fica lá esperando, é a pior coisa. Ai, gente, deve ser tão triste ver o bichinho doente, né? É. Tem muita gente que tem, o bichinho não tem condição mesmo de pagar um veterinário. É muito difícil. E é gasto. E são poucas cidades que tem ainda um hospital. E daí vai envelhecendo. Cuidado que você tem que ter, é o tempo, né? Exato. Vai envelhecendo. O bicho vai tendo doença porque todo mundo envelhece, né? Quando fica... Todo mundo fica doente quando envelhece. Ou com algumas restrições. Aí tem uma amiga minha... Ela olhou pra mim de novo, entendeu? Não, olhei pra ti. Todo mundo envelhece. Ai, que horror. Ela só olha pra mim e coisa ruim. Eu tô sofrendo bullying. Então, eu tenho uma amiga minha que ela tem uma linguicinha. É linguicinha? Salsichinha que fala? Salsichinha, né? Ela... É que eu acho... Eu acho que lá no Rio Grande do Sul a gente fala linguicinha, não tenho certeza. Pode ser. Pode ser. Vocês falam cacetinho pro povo frasês. Daí pra falar linguicinha. Ô, eu tô louca. E aí ela tem, tipo, hérnia, entendeu? Na coluninha. Sim, porque a coluninha é comprida. Ah, mas isso dá mesmo. Porque eles foram criados, manipulados pra ficar daquele jeito. Ela tem umas panquilhas títicas crônicas, tem que comer enzima. A minha amiga, ela tem que botar... Esquenta a comida, bota a enzima ali na comida, daí espera 20 minutos e depois só que tem que dar comida. E nesses 20 minutos, a cadela fica sentindo o cheiro da comida, ela fica belando. Nossa! Porque ela já sabe que ela vai comer, daí ela fica... Mas eu acho que isso é muito a questão de raças também. É, tem. Não vira lata caramela e não tem problema nenhum. Acho que é por isso que eu trato os meus assim e não dão problema. É tudo vira lata. Gente, sim. Olha só, a Paola, ela subiu na minha bancada, tinha quatro pimentas. Ela subiu, comeu. E tá de boa. Eu só reparei porque sumiu. Aí você vê as sementes no chão, tipo, se fosse um cachorro, um pug fazendo isso, não ia. Não, o pug não dá. O pug tinha, imagina, a respiração dele já era. É, isso que é complicado, né, dessa coisa de criar raças, né, enfim, essas modificações genéticas que fazem nos bichos. Eu não sei, né, muito entendo sobre isso, mas... É seleção genética, né? Mas na verdade, uma vez eu resgatei um cachorro, né, e eu fui deixar de ir num hotel com um cara que ele ia... Ele me ajudou, né, se eu resgatei, ele ia fazer o processo de adoção, assim, porque além de... Ele tinha criação de animais, de cachorro, ele tinha um canil, mas ele também tinha várias vagas pra animais que ele resgatava, castrava e punha pra adoção. Ele tinha esse trabalho também. E uma vez ele me falou uma coisa que eu achei muito legal, que num mundo perfeito, ideal, onde as pessoas quisessem animais, quisessem ter um... Porque todo mundo também vai usar aquele argumento que o cachorro se aproximou do ser humano, né? Sim. Foi uma relação de troca, né? Não foi o ser humano que foi lá e pegou um bicho e pôs em cativeiro e fez ele... Não, o cachorro ele foi domesticado porque ele meio... Chegou indo, assim... Chegou, ele se identificou, né? O lobo se aproximou e coisa e tal, né? Só que o ideal, no mundo ideal, seria ter só cachorro de raça, se fosse pra ter animais. Por quê? A raça, você sabe, o tamanho que ela vai ficar, o comportamento que ela vai ter, o temperamento, quanto tempo... as doenças que ela pode ter, né? Como ela tem que ser alimentada, como ela tem que ser cuidada, né? Então, assim, seria mais fácil você criar uma raça do que um vira-lata que você não sabe qual foi aquele cruzamento. Sim. Entendeu? Eu amo vira-lata, gente. Tem tatuado vira-lata, eu gosto de vira-lata. Mas a raça... Tipo assim, pode ser que o lobo realmente se aproximou, teve essa troca, mas as raças que a gente chama de raça, pastora alemã, não sei o quê, isso foi criação... Geneticamente. Foi seleção genética... Transgênicos. Então, é... Não sei como falar isso, mas assim, é uma coisa artificial criada pelo ser humano mesmo, né? Sim. Então, acho que... Mas ia ser o lobo ou isso, entende? Tipo assim, um vira-lata, que nem, às vezes as pessoas falam assim, ai, não, não quero adotar. Porque assim, me irrita muito quando as pessoas compram animais. Tipo, eu tenho muita raiva daquela pessoa. É, então, porque... Tenho muita raiva mesmo. Porque se a pessoa pegar a sua fala isolada das raças, ela vai imaginar que talvez o ideal seria então só comprar animais. Não, não, não é pra comprar animais. No mundo ideal, onde as pessoas tivessem que ter animais, a raça é um animal que você consegue criar de uma maneira melhor. E pra aquela situação que você... O espaço que você tem, a vida que você tem, né? Então, por exemplo, as pessoas falam, ai, quero comprar um bicho. Eu falo, ai, não, adota, não sei o que. Ai, mas eu quero um cachorro pequeno. Adota adulto. Eu quero uma palmeiranha. Então, ai, mas eu quero filhote. Ah, não, mas então não quer. Então, assim, não é vaidade. É vaidade. As pessoas que compram animais é por pura vaidade. Não tem outro quesito a não ser vaidade. Porque ela poderia adotar adulto, né? Ela não quer uma companhia. Ela não quer saber o tamanho, já. Ela não quer uma companhia. Ela não quer um cachorro. Ela quer uma raça. Ela quer uma raça. Porque esses ebis, quer passear, não é todos, mas assim, quer atenção, quer status, é vaidade. Ou quer aquilo. Ai, eu quero que cruze, porque eu quero ter um bebê dele. Falo, mano, um bebê dele. Adota um, sabe? Então eu falo assim, você já comprou um? Então agora você adota outro. Combinado? Né? Faz o seu trabalho também. É zero a zero. Né? É que isso é muito culpa da indústria também, dos filmes, de influencers. As pessoas se espelham, né? Tudo é status, né? Ah, olha que cachorro lindo, maravilhoso. Aí vê os filmes, tipo, Marley e eu. É, tipo, o meu sonho quando eu era criança era ter uma Lesse. Tudo que eu queria na vida era uma Lesse. Eu tive uma vira-lata quando eu era criança que eu chamava Lesse por conta do filme. Por causa da Lesse. Então tudo que eu queria na vida era uma Lesse. Mas aí eu entendo, por exemplo, a pessoa que quer um cachorro pequeno, que é filhote, vai comprar um Yorkshire. Ela não vai conseguir ir numa ONG, de repente, e eu falo pras pessoas, tem cachorros de raça pra você adotar. Você quer uma raça? É isso que você quer? Você acha bonito só aquela raça? Ah, tá bom. Você tem isso, você quer? Tem todas as raças que você quiser tem pra adotar. Porque eu tenho mais dó de quem compra dos animais que são comprados do que dos animais que estão pra adoção. Quando eu vou num abrigo, no abrigo não, quando eu vou numa ONG que tem animais pra adoção, numa feira, eu não fico triste. Eu fico muito feliz que eles estão ali. Porque eles foram resgatados, eles têm atenção, né? Eles conheceram o melhor do ser humano, né? A Mônica fala muito isso. Tipo, às vezes você pega um animal e ele morre nas suas mãos. Tipo, eu já resgatei, adotei animais que morreram rápido, assim. Não fica triste. Ele conheceu o melhor do ser humano. Ele poderia não ter tido essa oportunidade. Ele poderia ter ficado na rua. Isso acontece. Nossa, é muito bom pensar por esse lado, porque eu sempre fico deprimida. Não, não. Muito mal. E quem adotar, ele vai ter a consciência. Porque quando você vai adotar um animal, eles fazem uma entrevista com você. Tem ONG que vai na sua casa, pede foto pra ver se você tem um lugar legal pra ele, se é telado, se ele não vai poder fugir. As ONGs são responsáveis. Quem vende um animal, dificilmente é responsável. Ele quer saber se o seu cartão vai passar. Ele quer saber se você tem dinheiro. Não tá nem aí se você vai cuidar do bicho ou não. Ai, que tristíssimo. Entendeu? Na verdade, eles não estão nem aí nem pro bicho, nem pra nada. Não, com certeza não. Sobra grana. Então assim, eu acho muito mais... É vaidade. Eu acho muito melhor um cachorro que tá ali pra adoção do que alguém que adota do que comprar bicho. Tipo, é muita... É vaidade, é comércio, é... Você não gosta de animais quando você comprou. Da onde que começou isso, sabe? Tipo, alguém falou, ai, nossa, tá aí um comércio maravilhoso. Ah, deve ser muito antigo. Nossa, milhares de anos, com certeza. Muito antigo. Porque realmente, a pessoa, na verdade... Esse colho azul, esse colho não sei o que. A pessoa teve até uma ideia genial, assim, né? Porque é um negócio que traz um sentimento pro ser humano, né? Ver o bicho. A gente fica feliz, a gente sente amor. Então, é óbvio que era uma coisa que ia dar muito certo. Só que é muito louco pra mim isso até hoje acontecer tanto. Tipo, com tudo que já, né? Que a gente já tem de informação. Parece realmente que o ser humano, ele vive cada um no seu universo paralelo e vê as informações que quer e só recebe informações de um lugar. Porque eu acho muito louco, assim, ter gente até que vive nesse universo, que vive perto de pessoas veganas, que já tá bem, assim, envolvida nesse universo e ainda compra. E eu fico me questionando, me questionando se essa pessoa, se ela não fica meio se sentindo culpada, sabe? Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem trouxa, assim, que talvez não tenha nada a ver, mas é um exemplo básico. Eu, quando eu comecei a descobrir o quão ruim era comprar de várias lojas de departamento, e eu ainda comprava. E eu me sentia meio, fazendo uma coisa meio errada, assim, tipo, nossa, eu tô fazendo uma coisa meio errada aqui. O quê? Tipo, Renner. O Renner eu até acho que hoje é bem tranquilo. Inclusive, a Renner é patrocina, gente. Mas tinha várias que daí começaram a me dar, que começaram a falar que tinha trabalho escravo e tal. E aí eu comecei a, tá, gente, vou ter que rever isso aqui. Mas aí eu ainda comprava, eu me sentia meio mal. Então, será que essa pessoa, ela sente isso também? Tipo, ah, tô me sentindo meio mal. Mas só que é um negócio tão, assim, é uma vida. Que é tanto o cachorro daquele jeito. É uma vida, vai durar vários anos. Algumas não. É, eu acho que algumas chegam a se sentir mal, sim. Algumas não. Mas, tipo, falar, ah, eu vou comprar. Tem uns que falam assim, eu fiquei com dó dele na vitrine, porque ele tava tão tristinho, aí eu comprei. Aí eu comprei. Tipo, é. Pior ainda, né? Muito inconsequente. Eu já vi gente falar isso. Já vi vegano tentando argumentar que é legal comprar. Sim, sim. Já vi uma pessoa que comprou. Estavam super bem e tal, né? Tipo. É, são argumentos que a gente usa pra se convencer, né? Agora, não é só cachorro e gato, né? Porque é pior, as pessoas ainda compram animal silvestre, peixe, pássaro, macaco. Tem gente que tem girafa, tem gente que tem tigre. Girafa? Ah, tá. Não, sabe assim, tipo... Tá na moda ter macaco agora, não tá? Fiquei imaginando no apartamento. Não, não, não. Que nem ela falou assim, que quando começou isso, né? A gente lembra rei, essas coisas, eles tinham um zoológico em casa, né? O ser humano, ele sentia essa necessidade de possuir as coisas, né? De ter o poder sobre as coisas, né? Pô, mas porco é um negócio meio complicado. Por exemplo, tem uns vizinhos lá que criam galinha. Aí eu tô pensando, mano, será que eu compro uma galinha? Não compra. Pelo menos ela... Não, não compra. Mas eu fico nesse dilema. Ah, tá, porque eles vendem, seus vizinhos vendem. Mas você vai salvar só aquela e eles vão ganhar dinheiro, eles vão... O objetivo deles foi cumprido. É verdade. Entendeu? O objetivo deles foi cumprido. Uma vez um amigo meu falou... Vai substituir. Mas assim, você tem que pensar que você não vai comprar, se todo mundo deixar de comprar, você não vai comprar. Daí talvez ela não compre, daí ele não vai comprar, daí eu não vou comprar, na, na, na. Eles vão parar de ter aquele comércio. Se você comprar mesmo pra salvar aquela galinha, você vai estar... O objetivo deles foi atingido. Mas é que é assim, aí você vai lá e, tipo, a galinha brinca com você. Já aconteceu. É triste. Você não consegue convencer eles de que... Rouba. Você tem que fazer... É. É, daí você tem que fazer a LF. A LF, entendeu? Tem que ir lá, da surdina, roubar a galinha deles. Mas aí eles vão ver lá no meu terreno depois. Tá, e daí agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu fiquei pensando, né, disso aí que tu falou, de, ah, daí ele vai, se parar de comprar, nananana. Até que ponto vocês acreditam que o esforço que a gente faz é válido. E pode mudar alguma coisa. Eu acredito muito. Eu tenho uma resposta pra isso. Mas eu vou esperar vocês falarem. Não, eu acredito muito porque eu sou a vegana há muitos anos e vejo a evolução das coisas. E vejo como as coisas cresceram, melhoraram, evoluíram. Quanto mais pessoas... Porque antes era assim. Ai, mas você não vai mudar nada. Daí uma vez eu escutei aquela história da estrela do mar, né? Não sei qual é. A pessoa tá andando na praia e tem muitas estrelas do mar. Vieram muitas estrelas do mar. O mar trouxe muitas estrelas do mar e elas tão morrendo ali na areia. E aí uma pessoa tá jogando uma por uma. Daí outra fala pra ela mas tem milhares de estrelas do mar. Você não vai conseguir salvar todas. Mas eu vou salvar aquela. Aquela estrela do mar eu salvei. Foi mais ou menos o que ele disse, né? Mas sem comprar, né? Não, não comprei. É isso que eu tô falando. Ele salvou. Não precisa esquecer da galinha. Se você quiser mesmo, você faz um ativismo. Sim. Vamos lá agora. Eu tô querendo falar mais no quesito, tipo, evitar um colapso do mundo, da natureza. Porque assim, o que eu acredito, tá? Eu acredito que a natureza, a gente pode destruir ela, mas quem vai morrer é a gente. Sim. O ser humano, porque a natureza vai se regenerar e foda-se a gente. Tá? Então assim, até que ponto a gente tá conseguindo prevenir um colapso da nossa própria raça. Entende? Porque eu também acredito muito que cada um faz o seu papel. Eu também já vi muita gente mudar e tal. O mundo mudar, mas eu não vejo o mundo lá na frente mudar. Eu espero que não previna. Eu espero que entre em colapso e acabe tudo e a natureza se regenere. Eu espero isso. É o que eu peço. Todos os dias pro universo. Que o ser humano seja... Será daquelas pessoas que fala vem meteora, essas coisas? Não falo vem, mas se vier, fala aí. Ótimo, maravilhoso. Eu fico pensando nisso. Eu já pensei assim, mas a maioria das pessoas, elas não fazem por que elas querem. Elas só fazem. Tudo bem, colapso, ótimo. Mata todo mundo e pronto. Então, mas aí vai vindo... Pior ainda, não fazem sem querer ainda, né? Fazem inconsequentes ainda. Elas não sabem do impacto. Inconscientes. Elas não sabem que elas estão fazendo mal. Então, eu fico meio assim, tipo, será que elas merecem realmente passarem por isso? Será que não dá? A gente vai passar. Eu também, você também. Como raça, né? Como raça. Eu acho que a gente deu errado. Eu não sei, eu não entendo o ser humano. Eu não sei por que... Eu entendo que você falou que você não vê mudando no futuro. Entendo que você falou, eu acho que eu sou mais até desse time de querer tentar minimamente, pelo menos, mudar as pessoas e não torcer por um colapso viral. Não, gente. Mas eu entendo. Eu entendo também o seu ponto de vista. Eu trabalho para conscientizar as pessoas. Muito, inclusive, né? Eu trabalho para conscientizar as pessoas. Eu sou uma pessoa que... Eu não quero que as pessoas todas... Eu não trabalho para as pessoas virarem veganas. Eu trabalho para as pessoas impactarem menos no planeta. Para prejudicar menos o planeta. Eu não acho que se a pessoa não for vegana, ela está errada. Mas assim, se ela tiver a consciência, se ela puder fazer o mínimo impacto possível, né? Destruir menos, afetar menos negativamente, ótimo. Essa que é a minha questão, entende? Eu não vou deixar de tentar impactar, eu não vou deixar de ser vegana, eu não vou deixar de ensinar, eu não vou deixar de ajudar as pessoas a serem veganas. Mas até que ponto eu acredito que realmente vai surtir efeito nessa questão global? O que tu fala? Eu estou curiosa para saber o que tu fala. Não, é muito simples. Eu sempre uso esse exemplo, talvez até você já ouviu, vocês já ouviram já, mas a questão do lixo, por exemplo. Ai, meu Deus, nem fala do lixo. O lixo, a gente sabe que, tipo, é quase impossível resolver o lixo do mundo, fazer as pessoas separarem, enfim, tudo isso. A gente não joga lixo no chão, né? Acho que... Então, assim, é aquele esforço que você está fazendo de carregar o lixo com você e jogar no... Fazer a coisa certa, entendeu? A coisa que é justa. Sim. Então, assim, eu acho que o veganismo é a mesma coisa. Pode ser realmente que no futuro, eu acredito que as pessoas vão mudar, não na minha geração, nem na próxima, sei lá. Então tu acredita? Essa é a resposta. Eu acredito que sim. Mas eu entendo que é uma fortíssima possibilidade de ser como você está pensando, de não mudar. Daqui a mil anos a galera está fazendo churrasco É porque tem muito envolvimento, né, gente, de poder nisso aí, né? E tem muita coisa que a gente não sabe que acontece. Mas o que a gente sabe a gente tenta, né? Eu sempre acreditei... Isso é o melhor que a gente pode fazer, né? Com certeza. Eu não tiro isso. Não é essa a questão. Eu continuo fazendo e tal. Eu acho que sim. Mas a minha questão é tipo... Porque eu tenho muitos dias que eu acordo pensando eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu acho que não vai dar nada. Entendeu? É meio que isso. A minha consciência está limpa porque eu prefiro dormir com a minha consciência limpa do que eu, sei lá, fazer coisas que eu não acredito mais. Mas, olhando numa escala global de quanta doença a gente tem surgindo, de como o padrão alimentar das pessoas é horrível, de previsões que a gente tem de saúde, de como ainda se produz muito animal, a torta e a direita, como se, tipo, mesmo que tenha muito vegano crescendo, tem muita gente que come muita carne crescendo. O consumo de carne está aumentando, né? Exato, aumenta. No geral, né? Então, assim, tipo, é isso, entende? É mais sobre isso. Não é sobre eu achar que não vale a pena fazer o esforço. Eu sempre vou achar que vale a pena fazer o esforço, mas eu me questiono sobre será que vai dar resultado? É, eu também tenho dias assim. Depende de quais são os resultados, né? Que resultado você espera, né? É sobre o colapso. É, sobre o colapso. Então, eu acho que talvez exista um colapso, mas vai demorar muito tempo para esse colapso acontecer. E eu não sei se também é a consequência ou a falta de consciência das pessoas. Talvez esse colapso vá acontecer naturalmente. Mas você sabe que quando eu digo que eu acredito que em algum momento vai mudar, não sei o que, acho que talvez eu me expressei errado. Não é que eu acredito que as pessoas vão ter consciência de serem veganas e tal. Não, é que eu vejo alternativas, tipo carne de laboratório. Não, claro, claro. Sabe? Mesmo carne vegetal, evoluindo, não sei o que. Não, até porque não é só o veganismo que vai salvar o mundo, né, gente? Como tu falou, se as pessoas reduzirem muito o impacto delas, gente, vai mudar muita coisa. Eu acho que se tiver uma picanha no açougue que é feita em laboratório, tipo, e tiver mais barata do que... A galera não vai falar ah, não, eu quero só se for de animal. Não, é igual, é. Com certeza vai. Será? Tem gente que vai. Tem a mão no sul, talvez. Eu não tenho a menor dúvida. Talvez o Rio Grande do Sul seja a última fronteira pra gente ver isso. Isso é uma coisa que eu penso. Eu não acho que o que vai salvar os animais é a consciência, a tecnologia. Tipo, a tecnologia salvou muitas coisas. Eu acho que é isso. Mas se a gente não gerar essa demanda, o ser humano vai... Não vai atrás. Por exemplo, a gente, enquanto sociedade, a gente não deixou de andar a cavalo por dó do cavalo ou coisa assim, é porque surgiu a moto. Exato, mais rápido, mais eficiência. Mais rápido, mais barato. Eu gostei desse exemplo, hein? É isso. Nossa, é verdade, eu gostei. Não vai deixar de comer carne. Não vai deixar de comer carne. Esse exemplo bateu diferente na minha cabeça. A gente não vai deixar de comer carne todo mundo porque vai ser vegano. Mas é porque vai ser mais barato, mais gostoso, mais saudável. Sim, sim. Comer outro tipo de alimento. Inclusive, esse documentário, essa série que eu falei antes é Travelers. Lembrei agora. Travelers é uma galera que vem do futuro e eles vêm pra tentar prevenir o colapso. porque deu tudo errado. E aí eles estão lá no futuro vivendo na merda, basicamente, assim. Poderia falar as palavras? Na M. Não podia. Na M. E aí eles vêm pra... Eles calculam exatamente o dia que eles têm que voltar e eles entram no corpo de uma pessoa que recém morreu. Então a pessoa morre e eles entram. Daí a pessoa revive. Daí eles vivem na vida da pessoa. Eles entram na consciência da pessoa. E aí, pra tentar prevenir esse colapso, entende? Ah, que legal. Que legal, que legal. Pra você, spoilers. Olha isso, spoiler. Eu mesmo assisti, né? E daí, gente, eles acham bizarro que as pessoas comem animais. É mesmo? Ah, que legal. Eles acham bizarro. Onde tá essa série? Nossa, eu vou assistir mesmo. É Netflix, eu acho. Netflix? E daí eles acham bizarro que as pessoas comem animais. Tipo, eles falam, gente, mas o que é isso aqui? Daí eles, enfim, mostram isso, sabe? E mostram que eles comem. Eles não falam, nós somos veganos. Por causa disso. Eu acho que nem tem essa coisa do veganismo, entende? É tipo, nem tem, entendeu? É normal. Eu acredito muito nisso, que um dia vai ser bizarro mesmo comer animais. É, eu acho que... Vão existir as pessoas que comem ainda. Vão falar do veganismo na história. Ah, você lembra que uma época teve um movimento... Como assim comer o carne? Não, isso também. Mas existia um movimento que queria que as pessoas parassem de comer animais. Aí alguém vai falar, mas como assim, comiam animais? É, exato. Porque já vai estar em outro tempo tão à frente, tipo, que eu acho que... Pessoas vão nascer veganas, né? É, que nem vai ter o termo vegano, né? É isso. Isso seria o ideal, né? Assim como não tem... Como essa... Que é aquela ideia da Melanie Joy, né? Que ela fala que o carnismo é essa ideologia que ela é invisível. Então, tipo, ninguém pensa, ah, eu vou nascer e eu acho que é normal comer animais porque tal coisa, tal coisa... A gente nem pensa, a gente só come. Exato. E seria a mesma coisa para comer apenas vegetais. Tipo, tu nem pensa na possibilidade de comer o animal. Tu só vai lá e come os vegetais e vive de boa e faz isso. Daí não teria o nome, né? Não precisaria ter o nome veganismo. E também, não precisaria o veganismo, na minha opinião, não precisaria o veganismo ser a ausência da alimentação com nada de origem animal. Porque é aquela história que a galera fala, ai, mas e se eu tiver minha galinha na minha granja e ela vive, ela dá ovo e aí às vezes eu como ovo. Gente, eu de verdade não vejo problema nisso. Eu não consigo ver problema nisso. Não existe. O problema nisso não existe. Só que isso é uma minoria, né? Essa pessoa aí, tipo... Eu vejo um problema. Tu vê? Ai, fala. Ela trata como alimento. Aquilo talvez seja um... Só existiu a indústria porque as pessoas começaram fazendo isso e a indústria sempre chega para facilitar. Ah, tá. Então tu vê como... As pessoas verem a galinha com o produto sempre vai ter a indústria facilitando, prendendo e... Não, nisso eu concordo. Nisso eu concordo. Mas se fosse esse o padrão de consumo, seria uma coisa que para o meio ambiente não faria diferença. Aí eu concordaria com a questão... Mas 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas precisariam ter 10 galinhas cada uma. Não, não, é tipo um exemplo muito isolado. Sim, mas é justamente porque no mundo que as pessoas já são veganas naturalmente... Isso, é. Um dia a pessoa ia ter uma galinha... Ela ia comer um ovo ali e assim, o consumo ia ser muito menor porque a galinha não ia dar 40 milhões de ovos, não ia ter tanta vaca assim, entendeu? Tipo, ia ser muito diferente o consumo. Então, mas é só para dizer, eu não consigo imaginar exatamente a aplicabilidade desse mundo. Mas só para dizer que tipo, eu de verdade não vejo problema nisso porque para mim o veganismo é sobre a exploração. Então daí eu concordo contigo que disso pode vir a exploração. Então daí sim, beleza. Mas esse consumo em si, ele não traria nem mal para a saúde da pessoa. Não traria porque ela iria consumir vegetais, ela iria consumir uma alimentação mais natural. E também não traria nenhum problema para o meio ambiente porque não tem uma criação, o pasto, a destruição, toda essa questão. Então tipo, a minha questão não é nem transformar. Hoje em dia eu vejo a necessidade de fazer as pessoas diminuírem o consumo porque a gente chegou num ponto que é tipo os animais. Hoje tu tem que adotar porque o problema já está aí. Então é meio que a mesma coisa. Já tem o problema, então resolver o problema. Não adianta querer voltar passos atrás. Mas, então hoje sim, acho que tem essa importância muito grande de reduzir. Mas originalmente, o veganismo em si não precisaria ser não comer nada. Ia ser só tipo quando tiver ali o ovo que não fecundou e daí tu vai comer aquele ovo. É, mas o veganismo ele já surgiu com o problema já cedo. Já surgiu. Exatamente. Surgiu para isso. Por isso que ele existiu. Já tinha indústria, já tinha tudo. Mas quer ver um exemplo assim, levando a um lado mais bem didático mesmo, assim, a Paola, ela é castrada, imagina. imagina que ela não fosse castrada e eventualmente, sei lá, fugiu um dia ou outro, aí foi lá e engravidou. Aí teve o filhotinho e como todo animal mamífero, ela tem o leite ali que dá para os filhotinhos. Imagina que ele resolve, pô, mas e se eu pegar um pouquinho desse leite? É lógico que é um absurdo que eu estou falando aqui, mas é que nem o ovo da galinha. É, é óbvio, senão não faz a mesma coisa. Ele não estaria explorando a Paola ou coisa assim, entendeu? Tem uma relação ali, mas se ele começar a fazer isso, outro começa, pô, tem problema? Ah, não tem problema tomar um pouquinho de leite ali, tem cálcio que deve ter. É a porta aberta, né? Meu, aí a indústria vai falar, pô, leite de cadela. Entendeu? Tipo, tratar aquilo como um alimento que é uma... Entendeu? E a gente tem que lidar com isso. Todos nós, no geral, somos. Eu acho que num futuro, se fosse esse caso que ela falou, a pessoa nem ia pensar em comer o ovo. Isso, eu acho. Porque ela não ia fazer parte da alimentação. Pode ser, pode ser. Assim como, aposto que o Matheus nunca pensou em beber leite da Paola. Seria esse nível de... Da onde que surgiu, né? Porque o ser humano começou a comer os animais, porque eles viam... É o que eu sei da história, isso, né? Que o ser humano, tipo, ele começou a ver que um animal ia lá e comia o outro e tal, então ele começou a ver aquilo ali, e foi uma forma de buscar essa caloria. Então, meio que isso sempre existiu. Então, talvez a pessoa pensaria em comer o ovo, eu não sei. Não sei se ela ia pensar ou se ela não ia pensar, mas fato é que tudo se torna uma oportunidade de negócio. Daí que vira o problema, né? Pode ser muito travelers, né? A gente tá muito travelers. A gente tá muito travelers. Tá quase um Black Mirror nessa série. A gente tá muito travelers. A gente tá viajando pra tal. Bom, gente, o papo tá muito bom. Poderíamos ficar aqui muitas horas, mas temos que cumprir. Já temos duas horas de papo que tá bom. Nem parece que passou tudo isso, né? Não, a gente é muito louco isso. Olha o tanto de coisa que eu teria. Caraca! Ah, bom que sobe pro próximo. É, não, é. Ou seja, viajamos bastante. Mas a ideia é essa. É um papo de descontraído, de bar, de restaurante. Então, eu não precisei seguir. Não tem um roteiro, mas eu tenho umas coisas que eu vou falando. Vou jogando umas bombinhas, né? Mas vocês também trouxeram, então foi muito produtivo. Então, Laura, por favor, considera... Foi beber água, eu já chamei. Considerações finais, seus contatos, principalmente, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que talvez vai querer se consultar com você pra estar pensando em ser vegetariana e tal. Qual que é o seu Instagram? Tá tudo na descrição. De todo mundo, tá? O meu Instagram é o meu nome completo. É Laura Mocelin Teixeira. É pra aquela... Como é que eu olho, né? É. É Laura Mocelin Teixeira. Vai estar escrito? Então, aí facilita porque o Mocelin é um pouco difícil. mas esse é o meu Instagram, tá? Que ali tem todos os meus contatos, tem o linkzinho com agendamento. Eu tenho tanto a minha consulta, só a minha, que ela visa principalmente trazer mais qualidade de vida, mas assim, também tratar doenças relacionadas ao metabolismo, que são muito comuns, e sintomas também incômodos que a maioria das pessoas convive todos os dias e acha que é normal, cansaço, uma queda de cabelo, uma falta de energia quando acorda ou ao longo do dia, um sono que não tá legal, enfim, tudo que é relacionado a essas questões metabólicas e, claro, pessoas que estão querendo transicionar pro veganismo ou vegetarianismo e querem fazer isso de forma saudável, consciente, sem desistir ou sem ter que depois falar que tá doente, né? Porque senão a galera culpa o veganismo ainda, não adianta. E então eu também tenho a opção de atendimento com o nutricionista, o que é uma coisa bem legal porque o meu atendimento ele é bem complementar ao de uma nutri, né? O médico ele não vai dar a dieta calculadinha ali, mas a nutricionista pode ajudar nessa confecção aí dessa dieta mais fechadinha e fica bem legal o atendimento integrado. Então tem essas duas opções, eu atendo, como eu já falei lá no início, online pro mundo inteiro ou presencial aqui em São Paulo, né? Pra quem quiser vir até São Paulo me visitar, vou ficar super feliz. E é isso, gente, eu acho que uma consideração final é que a gente não tem que buscar perfeição em nada e isso pensando em veganismo, em saúde, quando a gente tenta ficar buscando a perfeição, a gente acaba deixando de fazer coisas que a gente poderia fazer meio que pela metade, mesmo que seja ou sem ser perfeito e acaba sendo muito menos do que a gente poderia ser. Então, não busquem a perfeição, mas busquem fazer o que pode fazer. Nossa, eu achei muito que você ia falar busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Tipo o ET Bilu, lembra disso? Sim, o ET Bilu total. Eu tava torcendo pra você falar isso. Tá bom. Ah, que merda frustrei. Te frustrei, desculpa. Matheus. É, meu Instagram é vegrocha, igual eu já falei, eu sempre penso em pegar receita simples, fácil, barata, e pensar em tudo que o vegano sofre e precisa ouvir, às vezes, conselho, como achar produtos, como fazer qualquer coisa, como incentivar lugares a colocar opção vegana e ir pra ação, assim, não ficar reclamando e se juntar e fazer alguma coisa, porque se a gente não se juntar, não faz nada. E é isso aí, obrigado, cara. Imagina. Eu ia até falar pra você que, pô, Fábio Chaves é o cara aí que mais faz pelo veganismo no Brasil há muito tempo. Ele sofre muito hate e tá aí até hoje. Eu sofro hate? Não tá sabendo. Antes de virar vegano, antes de ter minha página eu já acompanhava, assim, sempre admirei. É legal, cara, obrigado. Sempre achei muito boa e parabéns, cara. Valeu. Muitas pessoas aí, com certeza, você já influenciou bastante aí. Tomara, tomara. Pra mim foi um dos primeiros, assim. É, que bom. É, quando eu pesquisei vegano, apareceu você. É, foi a primeira coisa, o primeiro canal que eu seguia era o dele. E não era um vegano maluco. E eu falei, caramba, o vegano não é maluco. É o SEO que tava bem feito, então. É, porque assim, eu vejo muito que a primeira impressão que as pessoas têm que ter dos veganos é uma pessoa, tipo, que não é nesse estereótipo, Uma pessoa normal. É verdade. Isso muda muito. Nesse ponto, ser um pouco gordinho até ajuda. Porque as pessoas olham e falam, é, vegano? Como assim? É verdade. Direto acontece isso. Você é vegano? Se eu fosse magro, É muito legal não ser o estereótipo do vegano mesmo. É, mas eu preferia, na verdade, não estar o mesmo. Mas de qualquer maneira, pra esse ponto especificamente, ajuda. Carol, a menina que é anti-Instagram, não tem Instagram, então o link dela não vai estar na descrição, mas vai estar o do Pop pra ter algum seu. Sim, entre no Instagram do Pop, é o meu restaurante, comida acessível, é, não é acessível porque é muito barato, o Pop é uma das únicas coisas baratas que ainda existe. É, e é mesmo, é um dos mais baratos de São Paulo e é muito bom. São Paulo não, do Brasil, né? Do mundo, eu acho, de novo. É muito barato, assim, a gente tenta fazer o veganismo ser, não ter os preconceitos que as pessoas têm do veganismo, né? A gente tenta quebrar os preconceitos, assim, pras pessoas normais, E vocês levam muitos não veganos lá, né? Sempre fila no quarteirão inteiro, O nosso objetivo é não vegano, o nosso foco são os não veganos, né? Então não é só porque é barato, é porque é uma comida que você comeria na sua casa, uma comida que a sua avó faria, que a sua mãe faria, que você vai comer que você é 100% vegetal. E aí tem pizza, tem almoço, tem hambúrguer. Tem rodízio ainda? Tem rodízio. Nossa, faz muito tempo que eu não vou... Tem hoje? Agora tem, é, agora, é de segunda a segunda agora. Ah, é? Rodízio de pizza vegana de segunda a segunda? Não, a primeira, sério, quando eu descobri que tinha rodízio, eu, gente, eu quase chorei de felicidade. Porque eu sou apaixonada por rodízio de pizza. Hoje em dia, eu sou fraca, hoje em dia, eu não consigo comer mais nada em muita quantidade. Então, hoje eu acho que eu ia dar prejuízo pra mim mesma, sabe? Mas eu não dava prejuízo pro restaurante. E na época que eu ia ainda no pop, quando eu ainda dava prejuízo, nossa senhora. Mas assim, não é porque é tão barato que não é nem prejuízo pra você mesma. Porque hoje, com 44 reais, que custa o rodízio, você não come nada. Não, é verdade. Não compra uma pizza na maioria dos lugares. Não compra uma pizza, não. E aí, só o Uber pra ir até lá é mais caro. É, em vez de ser rodízio passando, agora é rodízio no buffet. Tipo, a gente põe as pizzas no buffet, e as pessoas se servem. Sério? Nossa, que legal. Porque às vezes, o pessoal fica meio frustrado, né? Ai, não passou na minha mesa. Sim. Aí acontece, gente. Faz parte, inclusive, da experiência de um rodízio de pizza. É verdade. Porque quando eu era criança, eu ia em rodízio assim, é assim. Você fica olhando, ai, não veio lá. Aquela ansiedade, né? Tem gente que gosta de sofrer, então preferia outro jeito. Tá. Mas pra quem não gosta de sofrer, vai lá, pega a pizza, come e volta. Perfeito. Então, entra no Instagram do Pop, vai lá conhecer o Pop, tem hambúrguer também, tem pizza. Nossa, vocês tem um smashzinho de 10 reais, sei lá quanto que é. É, 10 reais. Nossa, maravilhoso. Um hambúrguer. Tem hambúrguer a partir de 10 reais. Tem um que eu fiz também, que é muito gostoso. Ah, é? Que eu que não como muitas, eu não como essas coisas também, assim, é difícil. É um hambúrguer, assim, é muito difícil. Daí tem um que é de grão de bico, com trigo, e é bem gostosinho. Uma maionese de mostarda com gelado. Dizem, é bem gostosinho. Não, eu como. De vez em nunca, já comi duas vezes. Já comi duas vezes. Maionese de hortelã. Inclusive, meu pai, é muito chato, assim, pra comer fresco. Já foi mais preconceituoso com comida vegana. Agora, como eu tenho no restaurante, ele até aprendeu a comer lentilha. Ele fala que aprendeu a comer lentilha no meu restaurante. Que bom. Você nem falou, né? Dato, a lentilha daqui. E aí, é isso. Obrigada, Fábio, pelo convite inesperado. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Esse veio de Bragança ainda. Não, maravilhoso. Enrolezão da Napa. Mas tu também viajou, né? Sim, eu venho de 600 quilômetros. Nossa. Mas é que eu tô fazendo podcast, né? Sim, é o seu podcast. Mas é muito legal. Tô muito feliz de estar aqui de novo. Foi muito divertido. É muito legal participar e sempre ter essas discussões, porque a gente, às vezes, fica na nossa cabeça, né? Pensando nas coisas e é muito legal conversar com as pessoas sobre outras opiniões. Gente, então, muito obrigado. Curta, compartilhe aquilo tudo que você já sabe. Esse podcast também está no Spotify, se você preferir ouvir apenas, tá? E é isso. Muito obrigado. Tchau. Tchau.